E aí Aí entrou um Rafael tudo bom cara vamos esperar um pouquinho mais a gente entrar a gente começar Estão vendo aí basicamente agora a tela do YouTube né Só dar um tempinho aí para a galera entrar e bom uns 5 minutos que vem é primeiro E a gente já começa viu Rafael Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo sem áudio Certeza? Ou você... Ou eu estava só calado? Sem áudio Não, mas está com áudio Ah, beleza, tranquilo É, está com um pouco de delay aqui porque eu estou fazendo para o que está aparecendo na tela de vocês Então, por exemplo, você me manda mensagem agora se eu estiver na janela vendo como eu estou agora Beleza, eu vejo na hora, mas o que eu estou falando O que está acontecendo na minha tela está com um delayzinho um pouco grande para vocês Beleza, deixa enquanto esse pessoal entra, eu quero exportar o... vou colocar no Instagram Eu também já fiz, então vamos lá Não é isso que eu quero não, cara Tinha copiado o texto bonitinho lá Quem foi o outro que entrou? Dá um alô aí Vamos ver quem é que está online Sim, é... Estou no Discord, está aberto a janelinha ali Ela vai ficar aberta durante um bom tempo do vídeo Para a gente poder ver as dúvidas, né? Eu acho mais fácil conversar pelo Discord Porque essa janela do Discord vai estar junto com a outra área de trabalho que eu vou usar para fazer a live Então, creio que seja o melhor canal de comunicação, tá? Caramba Aqui, ó, está de cá o Discord Para a gente conversar Beleza Ah, eu vi, inclusive, o seu convite só hoje, viu, Rafael? Do Discord aqui Eu adicionei lá Acho que eu adicionei, não adicionei? É, tá aí Eu vi só hoje Para falar a verdade, eu abro muito pouco o Discord, então... É Bom, o negócio é o seguinte, cara Deixa eu ver Dois espectadores O outro... Exibiu Foi retida, não sei porquê Ah... Bom Os caras é foda Os caras começam só a fazer live e não vem, não Tá vendo, Rafael? É complicado, né, bicho? Bom, já deu os minutinhos e vou começar com você, então O Alan e o Lucas que ficavam enchendo o saco aí Brigando comigo para fazer a live e eles não vêm, não, né? Ô, Alan, ô, Lucas, já comecei, bicho Já tem gente lá, cara Não posso esperar vocês, não Bora logo, bora, bora Entra aí para o celular Sei lá como, moço Bom, vou começar com isso aí, então, Rafael Você quer ver alguma coisa específica, bicho? Você quer começar por algo específico? Cadê em live? Ou Gimp? Ou como é que é? O que que te... Já que eu sei que o único que está interagindo aí O que que é que mais te interessa aí de aprender? Isso aqui já vou avar daqui, pronto Inclusive, no caso do Cadê em live do Gimp não faz diferença Mas você está usando qual o seu operacional também? Isso ajuda bastante Já são mais realmente abrindo os... É possível sim, vou aumentar agora Eu tenho medo de pôr muito alto Para pegar um pouco de barulho de ruído exterior Porque eu também já vou ligar Eu estou ao lado de uma janela Que pode passar carro daqui a pouco Então eu tenho medo de ficar um pouco ruim O excesso de barulho externo, né? Porque eu não tenho um ambiente muito bom Para poder fazer essa live, não Aliás, para gravar nenhum vídeo do canal Mas a gente vai tentando aí Então, eu tento sempre deixar um pouco mais baixo Mas eu aumentei Melhorou aí agora? Pois é, cara Eu tinha pensado de fazer o modo streamer estar ativo Se cuide, hein? Como assim o modo streamer? Como assim? Eu nem mexi com isso Tem isso, é? Ubuntu Ah, beleza Tá ótimo, então Ótimo, ficou legal Eu deixo o meu conforto um pouco mais longe de mim Porque eu estava conseguindo ouvir Minha própria inspiração Parecendo Darth Vader, cara Nos testes, saca? Aí eu deixo o microfone um pouco mais longe Acabei que eu não regulei de novo o volume Mas beleza Telefone tocando que tem louco Mas não é o WhatsApp, não Bom, você está usando o... Ah não, tranquilo De boa Não tem problema não Só a questão de não ficar ruim o som Você já viu Você já... Bom, enquanto os caras não entram Deixa eu te dar uma dica legal Você está vendo esse tanto de notificação aqui Você já usou o KDE Connect? Embora você está usando o Ubuntu Provavelmente vai estar usando o Gnome Mas eu acho que é possível Você usar o KDE Connect sim, cara Ele... As notificações do meu celular Vem parar aqui, ó Está vendo? É bem legal isso aí Bom Duas pessoas só Eu não sei nem quem é Acho que a primeira sou eu E a segunda é você Vamos lá, cara Vamos começar, então Beleza Vamos começar o seguinte O que eu faço Para meus streamers... Minhas edições ficarem mais fáceis Para facilitar a minha vida Eu tenho aqui Uma pastinha separada Duas pastas, né Essa de intro Que é mais coisa Vamos dizer assim Que tem em todo o vídeo Mas que são os projetos Caso eu quero editar alguma coisa E aqui eu tenho uma pastinha De utilitários, né Algumas figuras que eu já usei Ou que eu possa porventura Querer usar Algumas que eu pensei em usar Acabei nunca usando Mas foi esses de chaiada aí, né De qualquer forma A ideia aqui é o seguinte Aqui dentro da int Deixa eu exportar primeiro Importar primeiro esses arquivos aqui Só um Só um tá bom Esses arquivos aqui do Para a gente trabalhar 22 minutos Está passando de volta Para a gente poder fazer os testes E eu sempre tenho aqui A minha vinheta de entrada A vinheta de saída E o meu logo, né Que eu já mando sempre junto O Dropbox de enjoado, cara Coisa chata Que eu já mando para cá sempre Então eu tenho Eu tenho sempre aí Vamos dizer Esse ponto de partida Do De qualquer projeto, certo Cara, agora esse KDE Começou a entrar em loop Aí Com o Dropbox Meu telefone está aparecendo Deixa eu falar Ou seja Eu sempre começo o vídeo Já com Com o início dele Mais ou menos pronto, né E eu sempre começo o vídeo Olha só Tem um espaço aqui enorme Está vendo aqui Não sei se vai dar para você ver Esse detalhe bem pequeno Mas mais ou menos aqui Onde está agora O ponto de início É onde começa o vídeo Vocês não vão ouvir nada Do áudio do computador Eu acho melhor assim Porque Na verdade É muito relativo A questão do áudio Em si é muito relativo Então Eu preferi Não deixar Só atrapalhando a gente Na live, né Para ficar dois sons Um em cima do outro Até porque Eu não consigo ouvir o áudio No meu notebook Então eu não sei Qual o volume que vai estar Isso aí Porque Todo início de projeto Eu já consigo fazer o seguinte Eu já sei mais ou menos Pela 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 Onda de áudio Aqui, né Que mais ou menos Por aqui Assim vai ficar legal Começar o vídeo Começar Todo aquele esquema De Transição Certo Primeira dica No Cadem Live Que eu faço muito Que eu sempre faço Que eu faço o tempo todo Que eu faço toda hora É o seguinte Salvar o projeto Ficar salvando ele Porque o Cadem Live Dá muito pau Ele trava direto Não é Uma coisa muito Viável Legal de se usar Se você não Tivesse costume Chato Porque você pode Perder um pedaço No projeto Que você fez Então eu estou sempre Dando o Ctrl S Para salvar Ctrl S Para salvar Só velho Projetar Agora você viu Para poder não perder nada Por exemplo Quando eu vier aqui Então eu vou colocar Aqui o meu logo Eu sempre deixo os meus Colocos cozidos no vídeo Então não tem como tirar E nós usamos um efeito Aqui Que é esse efeito Aqui Que chama Composto Transformação Certo E depois Eu tenho Sempre Algumas músicas Aqui Essas músicas Eu tenho autorização Do cara Para poder usar Então Eu não tenho Problema com o Gatoral Tenho algumas músicas Dele já Ali Eu sempre começo O vídeo Mais ou menos Assim Aqui Onde está Acabando Mais ou menos A minha vinheta De entrada Eu começo A música De fundo Correto E beleza Salvei Mais uma vez O Ctrl S Aquele costume chato Que com o tempo Você até Nem vê Que você está fazendo ele Mas eu vou Bater muito Nessa técnica Com vocês Para usar o Alcadem Live Porque isso é Muito importante Tá É Para você Poder Trabalhar Com esses Efeitos Tanto Com Composição Que ele chama Que eu chamo Mais de Transição São transições Que ele faz Com os efeitos Aqui Que os efeitos São mais Como é que eu posso Dizer Modificações Que você vai Fazer no vídeo Certo Como Com relação Ao som A imagem Etc Você tem Que selecionar O efeito Que você quer Trabalhar Que você Quer agir No momento Que você Quer editar No momento Modificar No momento Então vou selecionar Aqui no caso De composição No caso De transição Ele fica Sempre esse Negocinho Aqui em cima Tá vendo Da onde Para onde Ele está Fazendo transição Então ele está Fazendo do PNG Aqui Do logo Para esse vídeo De baixo Correto Eu já Eu já Eu já tenho Eu já tenho Mais ou menos Também Por prática Os tamanhos Definidos São 30% De tamanho Ali E eu tenho 60% De opacidade Foi o que eu fiz Aqui agora Tamanho Opacidade E aqui E aqui Tem um Mais No meio Da figura Ele é Bem sutil De ver Também Não sei se Na live Vai estar Dando para ver Perfeitamente Mas tem um Mais Bem no meio Da figura No meio Desse quadrado Vermelho Que é onde Ele está Para você Poder mover Livremente Caso Não apareça Alguns casos Ou Mais na frente A gente vai ver O zoom O que é Você Esse mais Some Dessa Dessa nossa View Aqui Dessa nossa Desse quadradinho Que você não Quer usar Foi mal Você pode Mexer por aqui Também Em cima Do x Você clica Para arrastar Para frente Para trás Para um lado Para o outro Você pode Mover Também Ali Bem como Também Escrever O número Que você Quer ali Só que Os números Tem algumas Pegadinhas Aí Também Vou mostrar Essa parte De número Mais Na questão Do zoom Que é onde É mais Importante Beleza Deixei Ali Vou dar Mais uma vez O ctrl s Vou colocar Aqui Então O dissolver Que é Esse dissolver Eu basicamente Só uso Aqui também Ele vai Literalmente Dissolver Um vídeo Para entrar No outro E Bom Aqui tem Uma coisa Interessante Quando a gente Está trabalhando Com essas composições Aqui Com essas Transições Aqui Cada uma Tem um comportamento Um pouco Diferenciado Nas coisas Então Por exemplo Nesse caso Quando eu coloquei Uma foto Aqui O composite Transform Ele trabalha Vamos dizer Ele vai ficar O tempo todo Em cima Do vídeo Ele vai Automaticamente Trabalhar Com o de baixo Ou diretamente Abaixo dele Se você Por exemplo Tiver Vamos colocar De novo Outro logo Aqui Por exemplo Se eu tiver Aqui Por exemplo Duas imagens E eu fizer Isso Você pode Ver Bem no Cantinho Aqui Que o Segundo logo Está ficando Em cima Do primeiro Mas eu Não quero Isso Eu quero O segundo logo Na segunda imagem Em cima Do próprio Vídeo Então Dentro Já não estou mais Selecionando O Composite grande Sim O pequeno De cima Eu saio Do automático Aqui na faixa Composição E vou lá Para Vídeo 2 Que é a que eu Quero Então pronto Eu posso Agora fazer Vários Várias imagens Uma em cima Da outra No mesmo tempo Do vídeo Usando esse Mesmo efeito Trabalhando com isso Aqui Com a faixa De composição Beleza Deixa eu ver Se tem alguma dúvida O pen shot Também trava Sim Vamos chegar lá Vamos chegar lá No cantazinho É uma maravilha De fazer É fácil Até lindo Assim Até poético Realmente O O Premiere Eu não sei Eu nunca usei o Premiere Do cantazinho Eu já passei Para Linux E passei Para o Kdenlive Então eu não cheguei A usar o Premiere Eu acho Que eu abri Umas duas vezes E percebi Que ele é muito Parecido com o Kdenlive Na época Eu estava usando o Kdenlive Eu estava feliz Com ele Vamos chegar no Zoom E sobrepor dois vídeos É desse mesmo jeito Que eu estou sobrepondo Duas imagens Só Que você vai fazer Em vez de Colocar uma imagem Em outra imagem Você vai pôr um vídeo Outro vídeo Não tem problema Certo? E daí o vídeo Você vai Da mesma maneira Que a imagem Que eu fiz aqui De baixo Você vai Redimensionar ele Para o tamanho Que você quer Se você quer Por exemplo Dois vídeos Um em cada metade Você vai Redimensionar eles Para ter o tamanho Da metade Da sua tela E tem sempre Problema algum Correto? Para ter um pouco Mais de precisão Você pode se apoiar Mais ou menos Em tamanho Aqui 50% E a posição Você pode trabalhar Com números Porque você vai conseguir Alinhar muito melhor Nós temos também Para alinhar Essas figurinhas Aqui Está vendo? Então Por exemplo Se você quiser pôr no meio Eu alinhei no meio Alinhei Numa borda Na outra borda Em cima Embaixo Bem no meio Da tela Eu posso alinhar Tanto com o alinhamento Horizontal Quanto o vertical Para invertir Não é vertical Quanto o horizontal E ele está alinhado Ali Automaticamente Também podemos Alinhar assim E para sobrepôr Dois vídeos Duas imagens Uma imagem Vídeo Ou vídeo Imagem O que você quiser Como você quiser É usando o Composite Transformer Aqui Dessa maneira Você quando colocar O Composite Transformer Ele vai ficar sempre querendo Tendendo Transformar no de baixo Na faixa de baixo Que ele está aqui Na primeira faixa Que ele vê Mas você pode modificar Esse comportamento aqui Pela faixa de composição Então por exemplo Se eu tivesse algo No vídeo 1 Ele também poderia estar No vídeo 1 Só que o vídeo 1 Não tem nada Às vezes funciona Às vezes fica legal Às vezes pode dar pau E eu já passei uma vez Na minha vida Não sei se foi eu Que modifiquei sem querer De dar pau Na hora de renderizar Então enquanto Estava fazendo o preview Aqui estava bonitinho Estava legal E renderizou errado Eu tinha que renderizar novamente Porque eu não fixei Aqui a faixa De composição Que eu queria Perdão Dentro do Composite Transformer Certo E isso me Fez perder muito tempo Inclusive até Para descobrir Como fazer isso Como trabalhar melhor Com isso Por exemplo Se eu quiser pegar Aqui a minha Outro Que é um vídeo Então eu vou colocar Aqui Colocar Para tocar Deixa eu passar Para cá Vamos Passa aí Passa para cá Ali no tempo De início Eu coloquei Mais uma vez Ele apareceu lá De baixo Daquele logo Que eu já Dimensionei O tamanho pequeno Que eu já Coloquei no canto Não Eu quero um vídeo grande Então mais uma vez Faixa de composição Vou vir aqui no V2 Porque é o V2 Que tá Viu Travou Travou É É Tô tentando fazer isso E não travar Ah não Pera aí Eu tenho que abrir O projeto Sim É Que eu vou te mostrar Agora Bom Eu sabia que O que aconteceu Mais tarde É Vamos tentar Recuperar E ver se vai dar certo Algumas vezes dá A maioria dá Outras não Beleza Por isso Que eu fico salvando O tempo todo Mas vamos lá Como que eu vou fazer Assim então Eu vou começar Então só colocando Ele como uma janela Pipe O picture in picture Que a gente tinha A televisão antiga Ficava um quadradinho Lá em cima Enquanto a outra imagem Embaixo tá rolando Depois eu divido Na metade Tudo mais Beleza Então eu tenho aqui Coloco mais uma vez Vamos voltar onde a gente tava Coloquei aqui o vídeo Ele automaticamente Já pegou o vídeo de baixo Que é a mídia de baixo Que é no caso Uma foto Que é o meu logo Ele tá rodando Para de rodar aqui Um pouquinho E o que eu vou fazer Eu vou então Vim aqui Põe então No V2 automático Que é aonde Tá o V2 aqui Que é onde é o vídeo Vamos dizer assim O principal Beleza Nesse momento Você vai perceber Ah mas Porra Lúcio Mas só ficou O novo Que você colocou Aí É lógico Ele tá grande Ele tá tomando Todo o espaço da tela Se eu já diminuir aqui E colocar Sei lá onde eu quiser Vamos supor que eu quero ele Bem aqui assim Desse tamanho aqui Eu tô fazendo a explicação Quero mostrar um vídeo Vamos salvar mais uma vez Ó Se eu der o play Ele vai tá rodando o vídeo de baixo Ele vai entrar o vídeo de cima Tá vendo E ficou um vídeo sobreposto no outro Beleza Não se preocupe Não se preocupe com essa travação Que tá aqui Eu vou comentar sobre essa travação Sobre as coisas específicas do programa Pra renderização e pra trabalho No final Vamos primeiro falar sobre os Efeitos Transições e etc Beleza Então ficou Tá aí rodando os dois vídeos Ao mesmo tempo Simultaneamente Um em cima do outro Tá Lúcio Mas eu quero Como eu te disse Eu quero fazer a diferente Eu quero é É Os dois na metade Eu quero Cada um numa metade da tela Então tá bom Vou pegar esse vídeo aqui Põe 50% Beleza Eu vou alinhar ele aqui Nessa beirada Mais no meio Tá no meio da minha tela E o meu vídeo original Como que a gente poderia fazer isso Deixa eu pensar Acho que pode ser assim Nós podemos vir aqui Agora não é mais composição Agora já é um efeito Porque esse vídeo aqui É o vídeo principal Ele não tem ninguém embaixo Pra dividir Pra ficar como composto transformado Entendeu Então composto transformado Você tem que ter alguém Uma fonte pra ele Tá Como o primeiro vídeo Não tem uma fonte Eu vou usar ele Então position zoom Position zoom é um efeito Eu só coloquei ele Nos meus favoritos aqui Tá Ele deve estar aqui Em algum lugar Acho que é ajuste de imagem Não Alpha transformação Eu acho que não Análise de dados Não Cor Deixa eu ver Acho que é de carro Geral Eu acho que não é geral Ajuste de imagem Especial para os meus favoritos Some Ajuste de imagem Sei não Tá por aqui Alpha transformação Geral Pode ser Alpha transformação Não é Enfim cara É só você vir aqui Pesquisar né Transform Transform Cadê Cadê Não Não é transformação É zoom e transforme né Zoom e transforme É Tá só no favoritos Eu acho que quando a gente Põe no favoritos Ele deve sumir de outra posição De outro lugar Sei lá Depois que atualizou Essa porcaria Descadena Também ficou muito chato Algumas coisas que mudaram De maneira de funcionar né Mas é você só escrever zoom Que ele vai aparecer né Position zoom Nome do efeito Eu vou trazer aqui Para o meu vídeo principal Então Certo Olha agora Quando eu seleciono Agora no caso Composição Ele fica esse negocinho azul aqui O efeito Ele não fica Ele tá dentro da mídia Então eu vou selecionar A própria mídia em si Ó Eu posso pôr aqui então 50% de tamanho Eu posso mandar centrar aqui E fixar de cá E agora Eu vou ter então Olha só Os dois vídeos Cada um numa metade Rodando simultaneamente Beleza E o logo lá embaixo Ainda junto E tá aí rodando Ou seja O meu vídeo base Eu tenho que usar O position zoom Eu venho aqui no tamanho Escolho o tamanho Que eu quero Posso arrumar a posição dele Pelos alinhamentos aqui Posso arrumar a posição Pelo x e y aqui Posso arrumar a posição Pelo próprio mais aqui E colocar onde eu quero Posso pôr o tamanho Que eu quero Entendeu Ele sempre vai ficar Para o baixo Já visto que Ele está Numa mídia mais baixa Beleza Tá no V2 aqui Na faixa mais baixa Não consegui ver Como faz Esse dimensionamento Tá Vamos lá mais uma vez Acho que pode ter cortado É Dentro do Tem mais algo aqui na live Tem ou só você ainda Vou ter mais dois Se os meus vídeos Estiveram o mesmo tamanho Precisamos dimensionar Para ficar a janelinha Essa é a principal funcionalidade Beleza Tá Tá Não O zoom é o assunto principal Dele para falar a verdade Pode ficar tranquilo Que É usando o position zoom Inclusive Tá Deixa eu explicar De novo Vou lançar aqui A minha dúvida Fala só No Discord Que é mais fácil Ver que para o YouTube Eu tenho que andar Um pouco mais Para poder ver Onde ele está Beleza Vamos lá Vou tentar explicar Ela Eu mexi umas 500 Coisas Por exemplo Você pode ver Que a resolução massa Está em 720p Hoje Eu estou usando cabo E mais um monte de coisa Hoje eu fiz Bastante teste Por isso que eu falei Que eu poderia atrasar Para começar a live Vamos lá É o seguinte Rafael e Alan A gente tem uma precedência De vídeos De faixas Aqui no Cadem Live Que ele obedece Que todos os efeitos Obedecem Que tudo obedece Então você está vendo Aqui no cantinho Inferior esquerdo Aqui embaixo O V1 V2 V3 E V4 Beleza Normalmente vocês Podem ter menos Eu coloquei mais no meu Já já Também vou mostrar Como faz isso Essa parte de informação Do Cadem Live Vou deixar para o final Beleza Então vamos lá Ele sempre respeita O mais baixo Primeiro O mais baixo É o mais velho O mais velho Manda O mais baixo Primeiro Então primeira coisa Aqui nesse ponto Que nós estamos Está vendo a linha branca Que é o nosso Playback Onde o playback está Aqui nesse ponto O que é o mais baixo Aqui é o vídeo 2 Beleza Então ele vai estar Sempre por trás Ele que vai mandar Entre aspas E ele que É o principal Nesse ponto aqui Porque não tem nada No vídeo 1 Beleza Bom Para eu redimensionar Esse aqui Que não tem nada Embaixo Eu vou usar O efeito Position e zoom Ou posição e zoom Depende de como vai estar O Cadem Live De vocês aí Como que eu vou fazer Deixa eu tirar aqui de novo Está normal Está grande Está vendo Deixa eu tirar aqui de novo Esse aqui de cima A gente faz mais uma vez Beleza Eu vou pegar ele E vou arrastar Para dentro do próprio vídeo Dentro do próprio vídeo Ou eu posso também Se eu tiver Com o vídeo selecionado Está vendo Arrastar já para cá Para os efeitos Ele mostra aqui em cima Efeitos do Linux FX parte 1 Esse é um vídeo Que vai sair no canal Eu não editei ele ainda Então é uma palinha Para vocês Verem o que vai vir No canal Mas eu acho Que só vai entrar Em setembro Esse vídeo Bom Coloquei agora O position e zoom Dentro dele Você pode ver Vários pontos ali Primeiro Vamos trabalhar Com os mais fáceis Que é Diminuir as coisas Etc e tal Se eu pegar aqui Tamanho Eu vou pôr em 50% Já ficou metade da tela Viram lá Para eu mover ele É só isso Tamanho 50% Eu só escolho O tamanho que eu quero Sei lá Eu quero 75% Também Não sei Tá Eu pus 50% Aqui Para poder fazer Os dois vídeos Simultâneos Ei cachorro Vai assustar sua mãe Beleza Eu posso mover ele De lugar Dentro da minha tela Aqui ó Pela esse mais Que tem no meio Pela essa cruzinha Que está aqui no meio Ela fica branca Quando eu seleciono ela Ela fica amarela Não sei se isso Está dando para ver bem Porque até para mim É um pouco sutil Eu posso mover ele Por esses valores aqui Se eu clicar e arrastar o x Aqui para um lado E para o outro O y Por mais que seja vertical É para um lado e para o outro Também tá Não é para cima e para baixo É para um lado e para o outro Eu posso mover Eu posso escrever A posição no número Então eu posso vir aqui Escrever a própria posição em número Tanto um quanto o outro E eu também posso vir aqui Alinhar ele Por essas figurinhas aqui Que são alinhamentos Já mais precisos Consegui entender até aí Como é que faz Eu vou dar uns Três segundinhos Uns três Não Uns segundinhos aí Para vocês conseguirem Pegar o feed do vídeo Que está atrasado E vou esperar Vocês me darem um ok Para poder Passar para frente Beleza Enquanto isso Vamos ver as redes sociais Como é que estão Porque Se vocês entenderam isso Eu posso passar para frente Beleza O grupo está calado Todos os grupos estão calados Todos os domingueiros Todo mundo está de boa Na paz O que foi, Max? Você está aí Com o bifatricano Mexendo, papai O que foi, Kix? O cachorro está mexendo A cadeira ali Que está embaixo da mesa Fazendo barulho Não sei se você está Pegando o microfone Acompanharam o feed? Como é que vocês estão aí? Tá Perdão Eu estou de cá Para ver o feed Como é que está A que ponto Nós estamos ainda Bom Eu acho que vocês acompanharam Né? Essa questão de camadas Para mim é tranquilo Eu vou abrir o canelário Vou botar dois vídeos Para tentar reproduzir Beleza Vai colocando aí É Que a gente Que você vai tentando fazer Igual eu Acho que ela também Era uma boa ideia Beleza Então tá bom Até aqui Tá beleza Então O que acontece Eu já tenho aqui O meu vídeo principal Na metade da tela Como eu queria Ou seja como for Que vocês precisarem Redimensionar aí Como é que eu vou pôr o outro vídeo Então O outro vídeo Eu posso fazer Idêntico Do mesmo jeito Que tá aqui Eu posso vir E colocar Inclusive eu vou fazer assim Vou até passar O mesmo position transform Para lá Só que vou alinhar Do lado de cá E agora Teoricamente Ah sim Ele tem um bug Aqui Peraí Que ele tem um bug Aqui no cadern live Que esse position Tem que ser feito De novo Do zero Vem pra cá E pra cá Opa Quem que eu mexi Eu mexi você não Fica você de cá Você eu quero de cá Isso Só que quando vocês fazem Vocês perceberam Que saiu um vídeo Pra entrar o outro Correto Que o vídeo de baixo Sumiu Não aparece mais Pra resolver esse problema É porque é o seguinte O de cima Eu não posso fazer assim O de cima Eu tenho que fazer Com o composite E transform Eu vou arrastar ele inteiro Pra ficar toda A extensão do vídeo Correto E aqui Eu faço a mesma coisa Que o outro lá Põe 50% Eu alinho pra cá E agora Sim Tá É Vai funcionar Pô Luciano Mas peraí Ficou lá embaixo Ficou lá bem pequenininho Lá em cima do seu logo Exato Por causa dessa questão Das camadas aqui Quando a gente tem O composite transform Ele tá atuando Na camada Debaixo da dele Então ele tá atuando Aqui dentro Do meu logo Que é esse PNG Que tá aqui Se eu quero Pôr ele pra esse vídeo Aqui Pra ele Estar atuando Interagindo Com esse vídeo Dentro de composite transform Eu venho Automático Tiro do automático E ponho no V2 Que é exatamente É Esse vídeo Que eu tô trabalhando Correto Agora Com o composite transform Que eu fiz Que eu fiz A mesma coisa Que o Positions 1 Eu coloquei 50% Ali onde eu queria Já vim aqui Tirei a faixa De composição No automático Coloquei na faixa De composição Que eu realmente Quero Que é o vídeo 2 Eu posso dar o play Que ele vai tocar Um do lado Do outro Simultaneamente Agora Inclusive Vocês vão estar ouvindo Mas o áudio Dos dois Tá tocando Junto ao mesmo tempo Então tá tocando Os dois áudios Juntos Tá Beleza Nesse sentido Se eu vier aqui Então No meu vídeo 2 Se eu não tivesse O position zoom Pra ele ficar grande Pra ele ficar normal E só o segundo vídeo Eu quisesse adicionar Ele como uma janela Pequena Eu vou diminuir Mais um pouco aqui É só eu pôr O composite transform Sem mais nada Tá Só eu vim aqui Pôr o segundo vídeo Que eu quero Pôr o composite transform Nele Arrumar a faixa de composição Eu aconselho Sempre Estar forçando A faixa de composição Pro que você quer Beleza Viram aí Você vai vir aqui Arrumar a faixa de composição No composite transform Pra poder Ele ficar Ligado Interagindo Com o vídeo 2 No tamanho Que você quer Na posição Que você quer Inclusive A opacidade Que você quer Se você quer Ele menos opaco Mais transparente Você também pode Modificar isso aí Sem problema algum Pra ficar lá Tá vendo Como se fosse Uma janelinha Mais transparente Também Isso o pessoal Usa muito Pra streaming De jogo Põe a pessoa Aqui dentro No cantinho Aqui E aí O jogo Tá rolando Ali na tela grande E você no cantinho Aqui embaixo É assim que se faz Você vai usar O composite transform Viram aí Então ficou lá Ah mas eu não gostei De opacidade Não vou aumentar De novo Não tem problema Você pode aumentar Beleza Cara Pois é Eu tive que fazer Isso algumas vezes De modificar As faixas No audácio Isso que eu fiz antes Eu não fiz depois Não Mas eu vou te mostrar Por que eu disse Pra você aquela vez Que não é tão necessário Que o Cadem Live Tem ferramenta Pra poder trabalhar Com o áudio Eu vou mostrar isso também Hoje aqui Talvez a gente nem chegue A mexer com o Gimp Pela extensão Da live Ficar muito grande Mas Você pode trabalhar Com o áudio No Cadem Live Também Obviamente não é tão complexo E tão bom Quanto o Audacity Mas quebra um galho enorme E dá pra fazer Meus vídeos todos Noventa e nove por cento São feitos assim Tá Eu já vou mostrar Como é que faz isso também Pelo simples fato De que vocês Bom Eu tenho todo um vídeo aqui E eu tenho uma música por cima Essa música que vocês estão vendo Pela faixa aqui Que ela tá muito Mas muito mais alta Que o meu vídeo normal Olha aqui o tamanho Da faixa de áudio Das ondas de áudio Do meu vídeo normal Que eu gravei Pra música Esse tamanho aqui É mais ou menos Você pode ter uma noção Do volume Não quer dizer diretamente Não Mas Bom Enfim Tá Vou voltar pro efeito de transição De novo então Beleza Vamos lá Vamos voltar Vamos fazer a transição Então Pra gente poder passar Pro zoom Beleza Então olha só Eu vou dar uma limpada Aqui Só pra não ficar muito Não Pode deixar Não tem problema Não vai ter problema Não Vou dar um zoom Se vocês não Se vocês não sabem Se vocês não sabem Dar zoom Segura o control Mexe o screw Do mouse Que ele vai dar zoom Tá vendo Tá vendo Um vídeo comendo o outro Então dentro de composição O que eu uso Aqui Eu já usei o darken Algumas vezes Ele é legal Eu uso muito o dissolve Sempre nessa parte aqui Você vai ver o dissolve E eu uso o wipe O wipe é limpar Dissolve 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 Darken Eu acho que é escurecer Que tá em português E uso o wipe também O que a gente vai fazer aqui é o seguinte Você vai pôr um vídeo em cima do outro Você vai vir aqui e colocar o efeito que você quer Vamos pôr o dissolve lá mais uma vez Dissolve Dissolve Aumenta até o final que você quer Eu sei Por experiência Por prática Por tanto fazer Que mais ou menos em cima dessas duas zonas aqui Tá um lugar legal Pra colocar o vídeo Pra colocar o começo da transição Tá mais ou menos aqui assim Eu sei que tá um lugar legal Isso já é prático Mas vocês vão saber De que ponto Que ponto vocês querem Faz transição Correto Tirar a esquina aqui por enquanto E eu coloco o efeito O efeito Alguns efeitos tem opções a mais Outros tem opções a menos Tá O efeito Você pode forçar também Aqui a faixa de composição Que ele vai atuar Igual lá o Composite Transformer Eu posso forçar aqui também Você já vai É Tem a mesma importância Que o Composite Transformer Caso você tenha várias faixas E queira que uma faixa lá de cima Atue com a Interaja com a lá de baixo Você pode forçar E tá aí ó Deixa eu salvar aqui O efeito tá aí Tá vendo Então tava tocando o vídeo A vinheta de entrada Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço Pra venda de entrada Pra vocês verem Tá aí tocando a vinheta de entrada E ele começa a dissolver uma pra entrar A outra tá aí embaixo Se eu fizesse assim ó De deixar aqui Eu nem sei o que acontece pra falar a verdade Vamos ver Ele vai sumir Ele vai sumir sem aparecer nada Não resolve Não fica legal né Então é assim Você tem que comer um vídeo com o outro Pra poder Opa volta pra cá Fazer esse efeito de dissolver Agora um outro efeito que eu uso muito no final do vídeo É o wipe Tá O wipe aqui Vamos pôr de novo toda a extensão aqui O wipe eu posso forçar ele também Pra uma parte de composição E o wipe tem efeitos diferentes Então quando ele fizer a limpada Ele vai limpar com esses efeitos diferentes Então qualquer efeito que eu possa colocar aqui Ele vai limpar diferente Viram aí Eu uso no final do vídeo Pra entrar a minha vinheta de saída Sempre esse wipe aqui ó Não é? E também uso Aquilo de relógio Quando eu tô fazendo Uma transição intermediária Dentro do vídeo Como se fosse pra criar um padrão Que eu mesmo criei pra mim Sabe? Agora Tem uma coisa legal Tem uma coisa bem interessante Que acontece comigo às vezes Tá? Que é o seguinte Deixa eu ver Como é que vocês estão vindo aqui Tá Algumas vezes Pode acontecer isso aqui ó Vocês estarem vindo De um vídeo Que tem uma Posição mais alta E não tem Vamos supor que eu não tenho Mais vídeos pra cima Pra colocar Eu não posso colocar Porque tem outra coisa Mas eu quero transicionar Pra esse de baixo Aqui agora Eu quero fazer o caminho inverso Eu quero transicionar De fora pra dentro Vocês viram que antes A gente tava de dentro pra fora Se eu quero transicionar De fora pra dentro É simples e fácil também É basicamente A mesma coisa Só que olha que agora Ele já Ele já selecionou O reverte aqui Tá vendo? O reverso aqui Olha só Tá do mesmo jeito Deixa eu trocar esse swipe Pra aquele de limpar Pra gente ter uma noção melhor Tá vendo? Ele ficou O de fora pra dentro Na ordem que eu quero Mas ele ficou Da esquerda Da direita pra esquerda Eu queria o contrário Só vim aqui Fazer o inverte Também Eu posso inverter Viram aí Que ficou o mesmo efeito Mas as posições As minhas faixas São diferentes Eu tô ensinando isso Porque pode acontecer Como acontece comigo Com alguma frequência Quando eu tenho um vídeo Muito cortado Principalmente quando eu gravo Com a câmera Que eu vou economizando Tempo Não fico filmando Coisa à toa E eu preciso Terminar Pra transicionar Pra algum outro Algum outro Take Ou pra vinheta de saída De fora pra dentro Tá? Então é assim que você faz O seu item é com esse Inverte Com esse Reverte Se eu tirar o Reverte Agora Olha o que aconteceu Ele veio até aqui Tocar na faixa Que ele tinha Aí quando eu tô aqui Ele começou a tocar A faixa de dentro Transicionando pra fora Como supostamente Deveria ser E fica esquisito Né? Não é assim que deveria ser Tá? Então o Reverte Tem que estar ligado Quando você tem as faixas Invertidas aqui Pra fazer a transição Tá? E o Inverte É pra você inverter Onde começa e termina mesmo Simplesmente isso O Inverte Também posso usar ele Na posição Entre aspas Normal, tá? Ó Tá com o Reverte Ele vai dar aquele pau esquisito Lá Mas eu não quero o Reverte Mesmo Agora eu não quero mais o Reverte Agora eu quero É do jeito normal Mas se eu inverter Ele vai Do final pro começo Se eu deixar certo Ele vai Do começo pro final Perceberam aí? Então dentro Dessas Dessas composições Vocês tem No caso do Dissolve Só uma opção De forçar a faixa Mas dentro do Wipe Que eu uso muito Por exemplo Tem a opção De escolher Qual tipo de desenho Você quer Se você vai Reverter Ou inverter E são diferentes O Reverter É reverter As faixas Aqui A ordem das faixas E o inverter É onde começa Onde termina Tá Por exemplo Mais um efeito Tá saindo De dentro Pra fora E se eu inverter Sai de fora Pra dentro E se eu Trocar as faixas De posição Mais uma vez Então eu tô com faixas Em posições Invertidas Eu ligo O Reverter Pra ele fazer A transição Corretamente Porque Sem o Reverter Ele vai tá Com a transição Meio bagunçada Meio esquisita Meio zoada Né Entenderam Aí Top Agora estou começando A curtir o Cadê Live Posso esquecer o Cantasia Eu usei o Cantasia Por um tempo São os primeiros vídeos Do canal É Eu também Não quero voltar Pro Windows O meu Cantasia Também era clackeado Foi um dos motivos Que eu resolvi Sair do Windows Foi Não deveria Licença pra ninguém Hoje eu não devo Licença pra ninguém Todos meus softwares São livres Temos que usar Uma faixa Pra forçar A transição Como é Com mais duas faixas Mais duas faixas É o seguinte Se eu entendi Sua dúvida Vamos supor Que eu tô aqui Ó Você quer ver? Eu tô aqui Certo? Eu quero Transicionar Agora Deixa eu só inverter Essas faixas Pra ficar certinho Assim bonitinho Tá aqui Eu quero fazer Eu tô Simulando Um Uma situação Que eu nem sei Se poderia existir Né? Vamos pôr A alta aqui Deixa eu pôr a alta Ah tá Eu vou pôr a alta Aqui agora Questão de coisa Junta Quando eu fizer Ó Você não viu Transição Porque eles são Muito parecidos Aqui Os dois são Meu logo preto No final No começo Então peraí Deixa eu Fazer uma coisa Aqui Então a gente Poder visualizar Melhor Agora a gente Pode visualizar Melhor Vamos supor Que eu tenha Várias faixas Assim Né? É isso Essa era Sua dúvida Olha lá Eu acho Que o wipe Que tá Uai Era pra ter feito Um wipe Ah tá Reverso Não Não foi Uai Deixa eu tirar Esse efeito E pôr de novo Esse cadern live Tem umas chatices De vez em quando Vamos ver Não Ele realmente Não permite Ele realmente Não permite Vocês viram aí Né? Eu nunca tinha pensado Nessa posição Nessa Nessa Situação E ele não Permite Fazer isso Não Não permite O wipe Pelo menos É um efeito Que não Não permite Né? Pode ser Que existam Outros efeitos Que nos Permita Fazer isso Eu não sei Vamos testar Aqui Vamos forçar Você pro 1 Não Ele não Permite Ah Viu 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 aí Né? É Rafael Não 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 Deixa Ele não Deixa A gente Transicionar Dessa Maneira Não Elifas Ih Ravinha Aqui Marcar Presença Na sua Live Oi Elifas Pula pro discord Lá Entra no canal Lá Vocês estão Ai foi mal Acho que eu bati no microfone Você deve ter ouvido um barulho horrível Né? Vocês estão Copiando O chat Pra cá Ou o troço Realmente pegou O discord Tá copiando Pra cá Ah não Tá não Parou Tá certo Viagem aqui Ignora o que eu disse Pois é Cara É Eu não sei até onde Você já assistiu A live Até onde Você já conseguiu A acompanhar O feed Rafael E Não Permitiu Ou Eu não sei Como fazer Porque na verdade Eu Trato de maneiras Diferentes Né? E Eu não sei Qual situação Eu poderia Tentar simular Mais que essa Pra poder Fazer uma transição Com Três Vídeos Não sei Porque Aqui com o dissolver E com o wipe Ele não permitiu Vamos ver Se o Darking Por exemplo Eu não sei Se o Darking Tá funcionando direito Deixa eu ver Como é que esse Darking Aqui tá Esse Darking Tá dando meio que um pau O cara Ele tá funcionando Comigo aqui Mas vamos lá Ver Deixa eu ver Ele não tá Não tá legal Esse Darking Mas Bom Veremos Se ele permite Mais de duas Não Não permite Os efeitos Que eu costumo Usar Ou costumava Usar Que é o Dissolver Wipe Eles não vão Permitir você Fazer isso Eu acho Eu acho Que pra você Fazer uma transição Com mais de três Camaras O que você teria Que fazer Seria Duplicar Composite Transform Em todas elas Onde que você vai Certo Que a gente pudesse Duplicar aqui Um coposite Transform Em todas elas E ir fazendo A transição De Opacidade Entre elas Inclusive De forma Que todas Elas Fiquem viradas Para o V1 Ele não sabe Nem o que mostrar É E essa parte De transição De opacidade É a mesma coisa Que o zoom Então eu estou Esperando vocês Acompanharem Para a gente Passar para o zoom Agora Por isso que eu não Ensinei Não mostrei ainda Beleza Pois é Não sei Te responder Eu não sei Como a gente Poderia fazer Uma transformação Com várias camaras Que no caso Fossem só Três Então assim Não sei O que eu faço O que eu faço É o seguinte Uma coisa Que eu faço Em todos os vídeos É o seguinte Isso aqui Deixa eu Vou fazer aqui 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 eu quero Para o vídeo Dois Não posso Estar arrumado Não O que eu faço É o seguinte Rafael Por exemplo Eu tenho aqui O meu vídeo Inteiro Vai ser assim Vai ter Então o meu vídeo E a minha Marca d'água Aqui No fundo Correto Eu já tenho Uma composição Eu já tenho Um efeito Que é Essa marca d'água Que era uma foto Grande Ter ficado Pequena Então vai ser Mais ou menos Uma coisa assim Poxa Esse vídeo É realmente grande Nossa Ele é realmente Bastante grande Uma coisa Mais ou menos Assim Onde todo O meu vídeo Ele está Com a marca D'água Então Beleza E aí Eu quero Fazer Aquele mesmo Aquela mesma Transformação Dissolver Aqui Nesse início Aí eu posso Fazer simplesmente Assim O vídeo O vídeo 1 Vai dissolver Para o vídeo 2 E o vídeo 2 Tem um Composite Transform Em cima dele Tá Então Ele faz Perfeitamente Bem Ele vai Sumindo 1 Aparecendo 2 E Já vem o 2 Com a marca D'água Tá Talvez Seria uma Opção Se a gente Colocasse Aqui também Um Composite Transform Não sei No vídeo O vídeo 2 E diminuir Um pouco O tamanho Para ele Ficar aqui No meio Talvez Pudesse Funcionar Assim É Funciona É uma Maneira Como foi Feito O vídeo 1 Dissolve Para o 2 Aqui O dissolve Para eles O PNG Aqui no meio Está no Composite Transform Para o vídeo 2 E o outro Vídeo Está no Composite Transform Para o Vídeo 2 Também Tá E aí Ele vai Aparecer Aqui Mas eu Acho Que Outras Maneiras Não seriam Interessantes Eu poderia No caso Então Se supondo Que fosse O meu webcam Da vida Já Põe Na posição Certinha Para aparecer Aqui no Cantinho Da minha Live Do jogo E O meu Minha tela Está sendo Filmada Aqui atrás E Minha logo Está aqui No canto E eu Poderia Fazer Assim Então Olha só Já aparece Todo mundo Juro De uma Vez Só Dessa Maneira Mais Vídeo 3 E o Vídeo 4 Os dois Têm um Composite Transform Para o Vídeo 2 O Vídeo 3 No caso É uma Foto O Vídeo 4 No 4 É outro Vídeo Tá Agora Não vejo Outra maneira De se fazer Isso Beleza Tá O meu Está digitando Dessa Eu falei Há 20 Minhas Atrás Porque Eu estou Vendo Que o Fide Está Bem Atrasado É Vamos Ver E aí Alan Está acompanhando Também Como é Que está Aí Entendi Essa É mais Funcional Transição De V1 Para V2 V2 Para V3 V3 Para V2 Sim Assim Por diante Essa Explicação É mais Ou Menos O que Eu precisava Fazer Ótimo Agora Vamos Olhar O Zoom O Zoom É uma Coisa Depois Que você Ver Como é Que faz Continua Sendo Chato De Fazer Continua Sendo Um Poxa Mais Complexo Mas Fala Assim Poxa Era Tão Óbvio Eu Também Quando Vi A Primeira Vez Como é Que você Fazia Zoom No Cadê Live Falei Cara Por que Eu Não Pensei Nisso Antes Né Exatamente É Isso Aí Lucas Na Verdade Essa Alto Que Eu Chame Saída De Out Essa Alto Que Vocês Estão Vendo Aqui Basicamente É Isso Essa Alto Aqui Se não Me Tinha Umas Oito Nove Camadas De Vídeo Para Fazer Ela Deixa Eu Mostrar Para Vocês Aqui Porque Olha Só Aqui Basicamente Nós Temos Realmente Uns Trezentos Composites Transform Porque Eu Venho Com Vídeo No Fundo Que É Basicamente Só Minha Logo Aparecendo Ela Fica Para Estática Uma Foto Aí Cada Coisinha Dessa Aparecendo É Uma Foto Também Ou Texto Aparecendo No Tempo Certo Com Composite Transform Para Primeira Foto Que É O Fundo Então Aqui Não Tem Nenhum Vídeo É Só Foto É Só Foto Aparecendo Composite Transform Dá Essa Impressão De Que Vem Aparecendo Do Nada Ali Express Nossa Aqui Ele Tem Dinheiro Com Aparecendo Coisa Certo Bom Vamos Ver O Feito Transição Como Assim Quando Eles Quando Tá Um Vídeo Só Daí O Vídeo Vai Diminuindo Para Ficar Metade E Aparece O Outro Jornalista Na Metade E Fica Assim Cada Um Na Metade Depois Volta De Novo Gradativamente Tudo Isso É Feito Igual Se Faz O Zoom Igual Se Faz O A Opacidade Gradativa Você Pode Fazer Isso Também Eu Não Falei Porque É Tudo Na Mesma Teoria Só Vai Trabalhar Com Ferramentas Diferentes Entendeu Eu Vou Deixar Para Explicar A Partir Do Zoom O Que Toda Ferramenta Pode Fazer Beleza Ah Beleza A Faixa Essa Faixa Nada Mais É Que Uma Montagem De Imagens Ou Você Pode Escrever O Próprio Texto No Kden Live Que É Como Eu Faço Os Meus Vídeos Mais Por Preguiça Ou Você Pode Lá No Gimp Fazer Aquela Figura Que Vai Aparecer E Usar Um Efeito Para Aquela Figura Aparecer No Seu Vídeo O Efeito Pode Ser Tanto Transform Zoom 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 In Position Quanto Composite Transform Quanto Aquele Wipe Aparecendo Invertido Quanto O Dissolver Invertido Também Então Depende De Como Você Quer Fazer Mas Tem Essas Duas Maneiras Que Eu Conheço Que Eu Posso Imaginar Se Fazer Tá A Do Gimp Você Tem Que Fazer A Imagem Aquele Quadradinho Bonitinho Com Isso Te Leva A Gasta Mais Tempo Mas Deixe Seu Vídeo Muito Mais Bonito E Profissional E Eu Sou Preguiçoso Suficientemente Para Não Fazer Isso Tá Eu Já Mostro Como Fazer Isso Daqui A Pouco Beleza Se Eu Esquecer Me Lembra Mas Possível Se Fazer Dentro De Uma Teoria Só Tá Bom Vamos Lá Então Como É Que Eu Faço O Zoom E Qual É O Potencial Dessa Teoria Dessa Técnica Aqui Não É Minha Vi Na Internet Aprende Na Internet Tá Vamos Aqui Então Para Os Efeitos Vou Pegar O Position Zoom Aqui Joguei Dentro Aqui Do Meu Texto Do Meu Víde Todinho Esse Víde Ele Em Cinco Segundos Cinco Segundos Não Cinco Minutos Que Isso Dez Sete Segundos Ele Começa Então Vamos Pôr Do Começo Do Vídeo E Vai Tá Mais Ou Menos 21 Minutos Aqui Tá Então Esse Vídeo Esse Pedaço De Vídeo Tem 20 Minutos Beleza Talvez Não seja Tão Bom Trabalhar Com Um Vídeo Tão Grande Para Ensinar Para Vocês Então Eu Vou Recortar Um Pedaço De Pequeno Vou Recortar Um Pedaço Sei Lá De 3 Minutos Aqui Só Tá E Depois Eu Faço Com Vídeo Grande Para Vocês Verem Que É Idêntico Beleza Eu Vou Pegar Aqui O Posito Transform Colocar Nesse Pedaço Pequeno Beleza O Que Eu Quero É O Seguinte Eu Vou Dar Um Zoom Maior Aqui Para A Poder Os Tempos Melhores Acho Que Ficou Muito Grande Assim Tá Bom Mais Ou Menos Esse Ponto Aqui Onde Está Começando Esse 43 Eu Quero Que Ele Aumente E Mais Ou Menos Aqui Nesse 3 23 Eu Quero Que Ele Diminua Tá Então Vou Dar Um Zoom Na Maior Parte Desse Vídeo Como É Que Eu Vou Fazer Isso Dentro Do Position Transform Estamos Ali No Tempo Novo Aqui Tá Vendo Nós Temos A Novo Ali No Tempo Que Tem Aqui E Eu Tenho Uma Bolinha Eu Posso Selecionar E Arrastar Essa Bolinha Bom Essa Não Porque Ela É A Primeira Mas Outras Eu Vou Poder Já Mostro Para Vocês Isso Aqui É Um Keyframe Beleza E O Que Caramba Você Vai Continuar Aparecendo Cara De Que Esses Notificações Aqui Bom E Esse Keyframe Eu Posso Criar Modificar Excluir Quantos Eu Quiser Para Poder Trabalhar Com Ele Para Fazer Mil E Uma Coisas Diferentes Beleza Então Vamos Lá O que Eu Vou Fazer Mais Ou Menos Aqui Onde Eu Falei Que Eu Quero Dar O Zoom Certo Eu Vou Dar Um Mais Aqui Para Criar Um Keyframe O Quadro Chave A Mesma Certo Certo Então Do Começo Do Vídeo Vamos Ver Meu Mouse Aqui Estou Arrastando Aquele Triangulo Aquela Set Do Começo Do Vídeo Até Aqui Nesse Keyframe Ele Vai Manter O Comportamento Que Ele Está Mostrando Para Minha Aqui Posição X Posição 00 Tamanho 100% Beleza Ele Vai Manter Ele Não Vai Mudar Aí Eu Quero Dar Um Zoom Então Eu Vim Aqui Bem Pertinho Dele Aqui Depois Eu Vou Criar Outro Keyframe Beleza Ficaram Dois Keyframes Aqui Agora Beleza Estão Vendo Aí No Segundo Keyframe Primeiro Segundo E Eu Vou Dar Um Conselho Para Vocês Alinham Keyframe Com Esses Botões Aqui Para Você Saber Qual Keyframe Você Está Trabalhando Tome Cuidado Para Modificar O Keyframe Correto E Use Isso Aqui Para Alinhar Perfeitinho Triângulo Aqui Embaixo Keyframe O Último Keyframe Que Eu Tenho Ou Seja Do Segundo Para O Terceiro Keyframe Né Eu Vou Vim Aqui Então Agora No Keyframe Vou Pôr 200% De Zoom Vou Dobrar O Tamanho Na Imagem Olha O Zoom Que Deu Correto Beleza O Que Vai Acontecer Agora Eu Vou Pôr No Começo Do Víde Mais Uma Vez Desse Dessa Faixa Tá E Acompanha Aqui Em cima No Triângulo Enquanto Ele estiver Andando Aqui Ele Não Faz Nada Ele Mantém O Comportamento Porque Isso Aqui Vai Fazer Uma Transformação Do Keyframe Anterior Para O Próximo Então Eu Sempre Vou Estar Transformando Do Anterior Para O Próximo Keyframe Certo Como Meu Keyframe Anterior É 00100 O Meu Próximo Keyframe É 00100 Ele Não Vai Transformar Nada Ele Vai Continuar Igual Normal E Está Andando Lá Porque O Vídeo É Realmente Muito Grande Está Andando Beleza Quando Ele Chegar Agora Primeiro Keyframe É Esse Aqui O Segundo Keyframe Quando Chegar No Segundo Keyframe E Passar Para O Terceiro Ele Ele Deu O Zoom Olha Só Mais Uma Vez Lá Triangulo Aqui Em Cima Ali Em Cima Está Vendo Olha Vai Começar A Andar Quando Ele Passar Entre O Primeiro Entre O Segundo Terceiro Keyframe Aqui Ele Vai Começar A Se Certo Ele Está Andando Chegando Perto Do Segundo Keyframe Que A Partido Do Que Ele Passa O Segundo Keyframe O Segundo Keyframe É 00 100 Mas O Terceiro Keyframe É 00 200 Então Ele Vai Transformando Está Vendo Ele Está Aumentando Pouco A Pouco Aqui Está No Tanto Tanto O No Meu Preview Agora É Lógico Eu Deixei Longe Um Do Quero Mais Rápido E Depois Do Terceiro Keyframe Como Não Tem Mais Nada Ele Vai Manter O Keyframe 00 200 Beleza Eu Só Movi O Keyframe Para Vocês Verem Melhor Mas Eu Acho Mais Legal Deixar Ele Bem Pertinho Assim Porque Você Faz Um Zoom Mais Rápido Um Zoom Mais Expresso Mais Rápido Beleza Assim Eu Faço Zoom Ô Luciano Beleza Mas Eu Desse Tamanho Mas Lá No Meio Da Tela Não No Canto Lembra Que Eu Falei Que Podia Movimentar Tudo Aqui Usando O X Né Lembra Lá O X E Y A 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 Mus Quanto Vem Mais O Segredo É O Seguinte Se Eu Quero Subir Você Viu Se Coloquei O Valor Positivo Ele Ta Descendo Eu Quero Subir É Só Por O Legativo Menos 500 Vamos Por Menos 500 Também Opa Foi 5000 Aí É Muito Menos 500 Passou para o meio da tela E agora o meu mais está aqui Agora eu posso mover com mais, sem problema algum Agora eu estou vendo mais Beleza? Então é assim que eu faço o zoom e o dimensionamento A direção para onde eu quero Então eu quero mostrar bem esse botão de download Com esse texto Deixei o meu segundo keyframe Nessa posição Menos 330, menos 435 E tamanho 200 O keyframe anterior está 0,0,100 Então agora no terceiro keyframe Eu já tenho posição diferente E tamanho diferente Se eu voltar agora É assim que ele faz o zoom Ele aumentou o tamanho E manteve uma posição que eu delimitei É assim que eu faço o zoom Correto? Tem a opção de acelerar o andamento do vídeo Criado em live É extremamente fácil fazer E eu vou te mostrar agora Tipo para vermos a sensação do zoom Como você está mostrando Para poder acelerar a visualização do resultado A imagem Está isso em um vídeo de uma hora Como? Imagem Então Para acelerar a visualização do resultado No caso do zoom Rafael Nós vamos fazer o que? Deixar esse keyframe aqui Mais próximo um do outro Eles estão quase um em cima do outro Olha como vai ser mais rápido o zoom agora Quando chegar nele Está quase chegando Viu? Então a velocidade do zoom Depende disso O que eu posso fazer Para ficar mais fácil de trabalhar É cortar mais ainda Agora que eu cortei Olha aqui O meu primeiro keyframe Agora eu tenho vídeos novos Faixas novas Deixa eu deixar Só assim para vocês diferenciarem melhor As faixas Então por exemplo Antes essas três faixas aqui Eram uma só Agora eu recortei aqui Porque assim fica mais fácil Eu trabalhar com essa distância aqui Porque agora a minha escala diminuiu Está vendo? Então se eu quero um zoom bem rápido Olha aqui como vai ficar bem mais rápido Esse zoom Cadê? Viu? Um zoom bem rápido Se eu quero um zoom mais demorado Eu distancio Esses dois pontos Da transformação De cada keyframe Agora os keyframes estão longe Um do outro Ele vai demorar esse tempo aqui Para poder fazer A transição De zoom Correto? E se eu mais uma vez Vim aqui colar Aqui bem pertinho Se eu colar bem pertinho O zoom é rapidão Eu controlo a velocidade do zoom Pela distância Entre os dois keyframes Aqui que eu vou transformar O keyframe original E o keyframe transformado Tá? É assim que eu controlo O quão rápido vai ser o meu zoom Beleza? Sim, vou te mostrar agora isso Eu tava te mostrando É porque é o seguinte Pra você acelerar o vídeo É uma coisa E pra você fazer o zoom Mais rápido é outra Entendeu? Vamos lá Como é que você faz isso? Então beleza Aqui eu tenho o meu zoom Correto? Eu vou só fazer o zoom out agora Eu vou sair do zoom Voltar ao normal Pra depois mostrar Como é que acelera um vídeo Tá? Então tá bom Aqui eu tenho uma transição Eu tenho aqui onde eu vou dar Vou dar o meu zoom Aí é mais ou menos aqui Assim eu quero voltar pro normal Eu vou criar mais um keyframe Vejam, notem Quando eu criei um keyframe novo Aqui na frente Ele manteve a mesma propriedade Do último keyframe que tinha Tá vendo? Eu tenho a mesma propriedade Do último keyframe Certo? Mais uma vez Desse terceiro pro quarto keyframe Não tem nenhuma modificação Então ele vai se manter estático Ele não vai fazer nada Ele só vai andar Como sempre Correto? E agora pra eu dar o zoom out Eu vou criar um último keyframe aqui Então eu tenho o primeiro Segundo, terceiro, quarto, quinto No meu quinto keyframe Eu volto pro 0, 0, 100 Beleza? Então olha lá Agora eu tô no 200 E eu faço o zoom out Então basicamente O zoom é transformação de keyframe Nesse position e zoom aqui Eu vou criar Um keyframe base Eu vou andar Até onde eu quero começar o efeito Eu vou ter a mesma propriedade Do que o keyframe anterior Quando eu quero dar o zoom Fazer o efeito Eu vou pôr o keyframe mais próximo Vou dar a nova propriedade Vou manter ela Enquanto eu quiser o zoom E pra fazer o zoom out Pra tirar o zoom Eu vou criar um novo keyframe E fazer a mesma coisa Ou seja Pra dar o zoom Pra frente Pra trás Se eu tô com o zoom Num pedaço da tela Quero mudar Pro outro pedaço da tela Eu vou transformando Os meus keyframes Mas lembrem-se Pra você fazer isso De maneira suave Sempre tem que ser Um par de keyframes De keyframes Porque quando eu quiser fazer a transição Eu tenho que ter um keyframe âncora Pra eu poder parar aqui Daqui pra frente eu começo a transição E o keyframe final da transição Que é onde eu quero estar Correto? Então no caso do zoom Eu comecei na minha âncora Eu tava em 00100 Aqui a minha âncora de 00100 Daqui pra trás Eu quero que continue desse jeito E daqui pra frente Eu quero fazer o zoom Aí eu ponho um outro keyframe Bem pertinho Com o zoom que eu quero E ele transforma De um pro outro Vou fazer a mesma coisa Então aqui eu tenho Minha âncora do zoom Tá 300 Vamos pôr Só pra ficar mais fácil De eu falar pra vocês Né? 300, 400, 200 Né? 300, 400 posição São 201 Então aqui é a minha âncora Do 300, 400, 200 E aqui É onde eu vou transicionar É assim que se faz Um zoom in Ou zoom out E por exemplo Eu tô aqui no meio do zoom Eu quero só mover a tela Vou fazer uma âncora Deixa eu só Alinhar todos igual tava Pra não dar problema Espera só um segundinho Todos eram pra estar assim Beleza Vou fazer a minha âncora Eu vou dar um espacinho Crio outro keyframe Mas não mexe Nessa hora não mexe no tamanho Nessa hora só mexe na posição Porque aí eu posso mostrar A outra parte da tela Correto? Então por exemplo Se eu vier aqui Aqui eu tô dando o zoom in Dois keyframes Aqui eu vou mover pro lado Dois keyframes Ah tá É porque 1400 Deixa eu corrigir aqui Eu cometi um erro aqui Rapidinho Ahn Aqui Correto? Se eu tivesse feito Na ordem certa Tá? Seria assim O erro foi porque eu quis fazer No meio do caminho Então aqui nos dois Nesse par de keyframes No meio Eu movo E nesse último par de keyframes Aqui Eu Tiro o zoom Correto? Sempre Pares de keyframes O âncora E o final O âncora E o final O âncora E o final Beleza? Valeu cara Obrigado Eu falei isso? Ah não Alguém falou pra mim Ah Rafael Eu já tomei Um baralho das vistas aqui Valeu velho Obrigado Ah Beleza Sobre adiantar o vídeo Olha só Eu vou pegar esse pedaço de vídeo aqui Tá vendo aqui Mais esse pedaço de vídeo aqui Esse aqui eu vou adiantar Vamos começar a anotar agora o seguinte Aqui é onde ele começa E aqui é onde ele termina Certo? Pra aumentar a velocidade dele É só vir Clicar com o botão direito Mudar a velocidade E por exemplo Eu quero pôr ele duas vezes mais rápido Então 200 Ele diminuiu metade do tamanho E se eu vier aqui tocar agora Ele realmente vai tá mais rápido A gente não vai notar tanto Ah tá Pera aí Tem um problema aqui Esse problema Já explico o problema Pra vocês A gente não vai notar muito Porque não é uma pessoa mexendo É uma tela Então Pode ser que não se note muito Mas está Confie em mim Se eu quero deixar bem mais rápido Mudar a velocidade Pra 5 vezes 5 vezes 10 vezes 1000 Toda vez que eu aumentar a velocidade Vai diminuir o tempo Obviamente Daquele mesmo pedaço de vídeo E aí Agora tá bem mais rápido Agora dá pra anotar já na tela Tá vendo? E aí a gente pode Quanto menor você vê ele aqui Menos tempo ele vai ocupar Com aquele mesmo Que era a mesma quantidade de vídeo De dados Olha lá Agora tá bem mais rápido Viu aí? Então é assim que se faz Pra poder mudar a velocidade Botão direito no vídeo Mudar a velocidade Simples E escolhe a velocidade que você quer Tá? Bem fácil Não é? Antigamente era de outro jeito Que se fazia Ele tinha um efeito Que se chamava velocidade Mas com a última atualização Eles resolveram Colocar desse jeito Então Caso você não ache Essa opção No seu Cadê em Live Você pode vir aqui Em efeitos E ele vai ter aqui Em movimento Hoje só tem Freeze Antigamente tinha dois Freeze e velocidade Você arrastava a velocidade Pra cá E aqui dentro Assim como tem aqui O Possession Zoom Aqui dentro Ele teria É Os parâmetros Pra você pôr a velocidade Que você quer Pra você escrever Aquele número lá Que você viu Que eu coloquei ali Vocês perceberam Que A hora que eu coloquei Que eu mudei a velocidade Ele ficou preto Não apareceu nada O que eu fiz? Não Só quero que Volta pra cá Vamos Só diminuir Um pouco o tamanho Não Vamos por 200 Pra ficar um pouco Mais pra gente trabalhar Vocês perceberam Que quando Eu mudei a velocidade Ele ficou preto E ele só voltou Depois que eu excluí O efeito Que tava aqui Correto? O que acontece É o seguinte Eu tenho aqui Vou fazer de novo Pra vocês verem Eu tenho aqui Esse pedaço aqui Tem um Possession Zoom Já ativo Correto? Se eu mudar a velocidade Com o Possession Zoom Vou pôr só 200 O que vai acontecer? Ele vai ficar preto Não vai mostrar nada Isso é um bug Do Cadê Live O que a gente tem que fazer É excluir o Possession Zoom E ele vai funcionar Pô, Luciano Mas eu quero fazer ele rápido Com o Zoom Não, tem problema Você exclui o Possession Zoom Coloca ele de novo Dá o Zoom de novo Entendeu? Opa, é menos, né? Menos 300 Menos 400 400 Você não vai comer ou não? Tá vendo? Então eu Agora ficou rápido Com o Zoom Se você quer aumentar E já tem o Possession Zoom Ou algum outro efeito Que possa interferir Que eu não sei quais mais Podem interferir Eu só sei que o Possession Zoom Interfere porque Eu uso ele assim Exclui o Possession Zoom Coloca ele de novo E configure ele de novo Não tem outra solução Que eu conheça Isso é um bug Do Cadê Live E é assim que funciona É chato Mas é de graça Deixa eu te fazer Uma pergunta Sobre a sua pergunta Você quer que o seu preview Rode mais rápido Que o normal Pra você ver Se ficou legal a edição É isso? Ou você quer Um pedaço do vídeo Que você veja Como ele ficaria Já renderizado Porque Bom Primeira coisa O preview Tá travando Pra vocês E pra mim também Não se preocupem Meu preview Trava desse mesmo tanto O que acontece É que eu não tenho Meu drive de vídeo Instalado aqui Eu tenho uma 1060 Mas eu não tenho Meu drive de vídeo Instalado Então eu estou usando O drive de vídeo Do processador E ele é uma bosta Acontece que Ele fica travando Assim mesmo E quando eu vou Trabalhar com filmagem Na minha câmera É pior ainda Eu sofro bastante Eu não criei coragem Pra poder tentar Pôr o drive de vídeo De novo Porque se der pau A última vez que eu fiz Eu fico formatar a máquina Tá? Se você quer Só que isso aqui Não fique travando Fique realmente Como vai ser Já renderizado Nós temos Essa ferramenta Aqui Ela chama Desenho de visualização Mais ou menos isso Agora Se você quer Acelerar o preview Não faço nem ideia Não sei nem se é possível Não sei se é possível Porque eu acho que Ninguém Ninguém não Força o tamanho Não Volume Não Não sei se é possível Cara Porque eu acho Que muita gente Não vai querer fazer isso Eu mesmo Não vejo muita vantagem Porque você pode Fazer um scroll Aqui O motivo do povo Ter que querer Placa de vídeo Muito potente Pra poder editar vídeo É mais ou menos Isso que você quer Isso que você quer De maneira manual Como assim? Eu tenho que Menando o tempo Eu vou fazendo Um scroll nela E vou arrastando Aqui Ele não acompanha Porque a placa de vídeo Não acompanha Pelo menos No Premiere Nos vídeos que eu vejo Na internet Pessoal fazendo as coisas Isso que chama Scrubble Você esfregar Aqui A timeline Deveria ser suave Se você tivesse Um hardware potente Então Teoricamente Era mais ou menos Fazer isso aqui Você fazer um scrubble Aqui Você arrastar aqui Pra poder você Ver o seu vídeo Mais rápido Eu não sei Se tem como Fazer isso Eu não faço Nem ideia Eu nunca Achei as configurações Pra falar a verdade Agora Já vou ensinar Como você vai falar Se você está vendo Que está muito Pipocado Igual aqui no começo Fica muito Empipocado Aqui Fica muito feio Está vendo Dá umas travadinhas Tudo mais Aí eu quero ver Como é que isso vai ficar Já renderizado Mas eu não vou renderizar O vídeo pra isso Eu quero ver Só esse pedacinho Aqui Está vendo Que no comecinho Buscar essa Reguinha azul Eu posso aumentar Ela E eu posso Mover ela de lugar Onde ela está Aqui azul Eu posso clicar Nesse bichinho Aqui Você viu que fez Uma linha vermelha Aqui em cima Agora Está vendo Ele está renderizando Esse pedaço Pra mim Que eu selecionei Então está ficando Verde no comecinho Amarelo Onde está renderizando E vermelho Onde não renderizou Se eu esperar Só um pouquinho Eu posso ver Esse pedaço Que eu escolhi Aqui Já renderizado Então Essa parte Que eu vou ver Já não vai ficar Mais engasgando Vai ficar já Filé Quer ver Eu vou até Fazer o seguinte Deixa ele terminar De renderizar ali Já pode começar Não vai travar nada É assim que ele vai ser Renderizado Viram? Que não travou Ficou legal Eu posso usar Esse como É um pré-renderizador Renderizador de pedacinhos Para eu poder ver Pedaços do meu vídeo Eu posso Aumentar o tamanho Da área que eu quero Ou diminuir Posso mover ele Para vários lugares E fazer isso aí Beleza? E a cada vez Que eu editar aqui Já ficou vermelho De novo Correto? Eu tenho que Mandar de novo Ele renderizando Esse pedaço Para poder Eu fazer Esse preview Aqui melhor Agora o preview Mais rápido Eu não sei Como se faz Pois é Rafael O único jeito Que eu acho Que você Viável De você fazer Isso No meu conhecimento É Arrastando lá A agulha Do timeline Porque acontece Que eu também Tinha isso Quando eu comecei A editar Eu ficava preocupado Se o vídeo Não ia ter um erro Se o vídeo Não ia ter alguma coisa Se o vídeo Não ia ter isso Ou aquilo Coisa e tal E eu ficava Reassistindo ele E ele se perde Muito tempo Então o que acontece É depois do tempo Você começa A largar de mão Você começa A ter um pouco Mais de controle Sobre o programa E sobre a sua confiança E já não Sente a necessidade De ficar fazendo isso Correto Agora É Não conheço Outra solução Já falando Sobre isso Sobre essa parte De preview Aqui Vocês viram Eu mexendo aqui Correto É Até que Agora como eu estou Com o OBS rodando Eu estou usando Um pouco do CPU Então eu estou usando Aqui por exemplo 80% 70% Mais ou menos CPU Quando está Quando estou Trabalhando ali Então eu preciso Que o Cadernive Entre aspas Pés e menos Eu venho aqui Então diminua a qualidade Do meu preview Não estou diminuindo Qualidade de vídeo Só do meu preview Beleza Para poder Ficar mais leve De eu ver aqui É lógico Vai ficar com a resolução Muito pior Eu sei disso Então como eu estou Então como eu estou Sabendo que eu estou Fazendo um preview Mal A qualidade Não vai ser fiel Mas ajuda bastante Principalmente Quando eu pego O vídeo Da minha câmera Agora um detalhe Agora um detalhe Se você Ver renderizar Aqui Com esse Nenhum Ele vai afetar A imagem No seu vídeo Sim Então antes De renderizar Você tem que Vim aqui E voltar Para alta qualidade Beleza Vimos o zoom Vimos Ah Beleza Nessa teoria De zoom Aqui Fazer a transição De zoom Se você estiver Usando o Composite transform Lá Vocês lembram dele Né Deixa eu aumentar Ele aqui Deixa eu colocar Aqui a fotinha É Eu posso Trabalhar Também Com a Opacidade Aqui Por exemplo Eu posso Brincar Com a opacidade Nesse vídeo Aqui Também Então por exemplo Olha só A opacidade Vai diminuir E vai aumentar Eu estou dando Uma ideia Do que isso Pode ser feito Porque aí Vocês com a Criatividade Com a necessidade Vão ter coisas Mais úteis Para se fazer Com isso Mas eu posso Trabalhar com a opacidade E eu não sei Se vocês vão Poder ver Dentro de Composição Que você põe aqui Você pode Arrastar As bolinhas Aqui com o mouse Tá vendo Para mexer lá Mais ou menos O ponto Daqueles keyframes Eu posso Mexer o ponto Meu keyframe Por aqui Viram aí Dentro Dessas bolinhas Que são criadas Aqui E já aproveitando As bolinhas Dentro das bolinhas Se eu vier aqui No pedaço De vídeo Eu tenho uma bolinha No começo Eu posso Arrastar ela Para fazer um Fade to black Ou seja Para isso aqui Escurecer Eu tanto posso Fazer um Fade to black Como Um fade from black Também Ou seja Eu posso Desaparecer Aparecer Em vez de Por o efeito E lá Procurar o efeito Eu posso Fazer esse Desaparecimento Aparecimento Aqui Só puxando A bolinha No próprio Timeline E aqui O tamanho Da bolinha O tempo Que eu arrasto Já é o tempo Do efeito Que ele vai usar Tá vendo Ele me mostra Aqui no cantinho Dois minutos Do efeito Dois minutos Dois minutos Dois minutos Um minuto E meio Um minuto Ele já me mostra Também O tempo Que esse Um minuto Não Segundo Perdão Um segundo e meio Ele já me mostra Até o tempo Que esse efeito Vai durar De acordo Com Quanto eu arrasto A bolinha Aqui também Beleza se você não quer fazer por aqui nós temos dentro de efeitos também fade in e fade out eu acho que esse aqui é de som é para áudio, mas nós temos o fade to black e fade from black que é exatamente isso que nós fizemos aqui o fade in e fade out é para áudio mesmo esse fade to black e fade from black são os para escurecer você também pode usar isso como efeito também é legal eu não sei o que é o atalho que eu apertei aqui viram aí? também podemos brincar só arrastando bolinha aí beleza? eu estava usando o fade é uma coisa muito útil também você pode fazer um vídeo extremamente bem produzido, com uma aparência muito legal só brincando com o fade que não é uma coisa ruim eu não faço o fade no começo só porque quando eu usei esse dissolver eu vi que ficou legal o meu logo sumindo devagarzinho saca? mas a ideia inicial nessa parte do vídeo era usar o fade eu acabei de falar vou futricar vou experimentar e acabou ficando legal mas eu também em alguns momentos até usava hoje em dia nem tanto usava bastante os fades também beleza? bom, eu acho que a gente pode começar deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui realmente importante que eu queira comentar com vocês ah, sim tem uma coisa super legal também aqui também também aqui também que é o tal do obscuro o obscuro obscuro é uma coisa muito obscura deixa eu ver esse pedaço aqui ele só tem o fone de x1 beleza vamos pegar esse pedaço de vídeo aqui vamos supor que nesse pedaço de vídeo eu estou fazendo login em alguma tela que eu não quero que vocês vejam a senha e deixa eu dar uma dica de segurança para vocês se vocês estiverem fazendo um vídeo não deixem as pessoas verem quantos caracteres tem sua senha não porque isso já é uma falha de segurança com o número de caracteres torna muito mais fácil a minha vida se eu tenho que adivinhar cada vez menos coisa é melhor certo? então não deixem ver nenhum número de caracteres tá? mas para isso nós usamos o obscuro o obscuro me cria esse quadradinho aqui ó e aí eu vou algumas vezes ele dá pau mas vamos ver se vai funcionar funcionou tá aqui ó ele me cria um quadradinho e eu posso desmarcando essa correntinha aqui eu posso girar e redimensionar ele livremente tá vendo? então eu posso vir aqui ó nesse pedaço de vídeo aqui que eu recortei antes eu não quero que mostre tal coisa e eu venho aqui e ele me borra aquilo lá ó isso é o obscuro ficar borrado um pedaço da tela e ele travou não travou não diferentemente do obscuro nós temos também vou cortar mais um pedaço aqui vou tirar esse position zoom aqui o blur o blur tem uma diferença o blur eu não escolho a área dele eu escolho a quantidade de blur então o blur é a tela inteira eu posso escolher só o tanto de borrado que eu quero que fique tá então a diferença do obscuro é um pedacinho e do blur é a tela inteira beleza? eu acho que daqui pra hoje pra básico não temos mais nada pra ver além do áudio aí eu passo pro Gimp tudo certo até agora? quantas pessoas tem aqui até agora? tem só eu Rafael até o Alan saiu o Alan é foda ele fala que vai aqui assistir ele começa e depois vaza edição das faixas de leitura do vídeo foi falado? como assim Alan? sim só que no caso do áudio aqui no Cadê Live em vez de ser o Fade Fade to Black e Fade Fade From Black vai ser o Fade In e Fade Out são efeitos diferentes tá? então no caso os dois que tem Black é pra vídeo e os In Out pra áudio mas é a mesma coisa mesma teoria bom só tá você mesmo vou continuar só pra você mesmo não tem problema não agora tem quase espectador eita tô ficando famoso pra gente ver então a questão do áudio eu vou tirar agora tudo isso aqui e vou dar uma limpada aqui pra gente poder brincar com áudio igual eu tava mostrando pra você no começo lá que eu coloco o vídeo e uma música de fundo aqui certo? acontece o seguinte não necessariamente você sabe muito bem diz que essas ondas aqui o tamanho delas é o volume né mas é mais ou menos por aí então dá pra você ver que no meu vídeo aqui deixa eu cortar esse pedaço que não tem nada que tô calado no meu vídeo você pode ver que o meu vídeo ele tá bem baixo o som e a música bem alta nós temos ferramentas pra isso aqui primeiramente o volume eu ponho nos dois aqui o volume certo? aqui eu já posso modificar o volume eu sempre ponho lá por mais ou menos menos 30 menos 20 ele criou uma segunda linha de azul claro e azul escuro azul escuro é a linha do volume né o ganho que ele tá dando aqui beleza? e aqui ó ele tá na metade pra tentar tirar um pouco de ruído o que e como a música de fundo me sai muito bem eu uso esse hard limiter aqui o que acontece é você vai ter que brincar não vai dar pra explicar muito mas ele vai te fazer você vai poder escolher o nível de wet de molhado e a relação wet dry aqui você não pode diminuir muito aqui aqui é onde diminui o ruído porque vai te dar um som parecido você tá falando num balde você pôs a cabeça num balde e tá conversando então basicamente nos últimos vídeos mais ou menos como tá configurado meu microfone eu uso ele mais ou menos assim ó em 0,60 em 1000 aqui fica no máximo 60 decibéis eu ponho um ganho de 1000 ainda ponho outro ganho de mais ou menos uns 400 300 200 depende também da fonte tá agora isso aqui você tem que levar muito em conta a questão de como você está configurando o seu microfone né então olha aqui é o meu volume de microfone hoje tá bastante alto tá eu tô aqui em menos 8,5 10 de ganho normalmente fica mais ou menos por aqui ó que era onde tava que você pediu pra eu aumentar certo é na cena screen record que eu uso pra gravar esse áudio fica no máximo também então tudo isso depende muito da sua configuração de áudio obviamente do microfone que você usa certo eu tenho aqui aberto também pra colocar o microfone da saída aqui eu tenho um problema no meu notebook que é só uma saída P2 pra áudio e microfone né então por isso que eu não tô ouvindo o áudio no meu notebook eu tinha que pôr adaptador que eu não peguei pra usar porque eu tenho que pôr um fone de ouvido que eu não queria colocar já que eu não tenho que ouvir muito áudio no meu notebook agora então eu venho e colocarei e configurei ele aqui no meu caso no meu Debian isso aqui é a configuração do meu Debian eu quero te mostrar pra você uma noção de como eu faço de como você pode fazer dentro do OBS o volume o volume também tá em 25% no meu microfone aqui dentro do OBS tô em menos 8% de ganho no microfone que esse micalx aqui é o microfone e esse áudio aqui que sempre existe eu não sei o que é isso eu tive que colocar pra cá pra tirar tá parecendo que tinha uma britadeira do meu lado tá por isso que eu tenho que fazer um ganho muito grande aqui pô Luciano mas por que você não aumenta essas coisas aqui porque clipa ele vem pra essa parte vermelha aqui clipa e foi aquele problema que a gente discutiu um tempo atrás lá que eu tava com problema de um áudio de um vídeo acabei regravando ele porque clipou demais toda vez que a parte aguda da minha voz aparecia eu tinha clipava demais e o som ficava horrível 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 que praticamente inutilizado né então eu prefiro manter sempre a fonte mais baixa e aumentar via software e é por esse motivo que eu falei pra você o Audacity é uma boa escolha mas aumenta uma complexidade a mais que talvez não seja necessário mesmo que eu faça antes ou depois do vídeo renderizado não é tão necessário principalmente porque no meu caso como eu tenho uma música aqui eu não tenho vai ser muito mais difícil eu conseguir fazer no Audacity com uma música e a minha voz junto né então se fosse só a minha voz vá lá eu acho que não dá tanto problema por isso que eu prefiro fazer aqui então eu fico brincando com esse hard limiter aqui que é uma utilidade que tem pra poder tirar um pouco de ruído um pouco do agudo excessivo e aumenta o volume artificialmente com com o volume e quando necessário os ganhos tem vídeo que eu faço com um ganho só tem vídeo que eu faço em nenhum ganho tem vídeo que o volume fica em 30 25 tem vídeo que isso aqui ainda é pouco vai pra 600% no segundo ganho eu posso dar um exemplo pra vocês aqui por exemplo deixa eu pensar que o Arduino eu gravei com a minha câmera então aqui você vai ver uma configuração diferente com a minha câmera eu ligo o microfone direto nela e olha só aqui dentro você vai ver .mov uma configuração diferente do som que está em 150 950 e 13 de ganho só no volume eu não precisei colocar mais que isso tá vendo então tudo é muito relativo o que você vai precisar fazer o que você vai precisar colocar esse vídeo do Arduino foi um dos que deu problema no áudio tá mas enfim o vídeo o áudio é por aqui que funciona por aqui que eu faço e me vem bem me vem acalhar é sai legal às vezes fica um pouco mais complicado eu tenho que dar modificada às vezes igual eu fiz hoje a live eu mexi todos os níveis de microfone pode ser que os próximos vídeos que eu grave eu não regule o microfone novamente mas sim corrija por aqui tá minha câmera mesma coisa tem vezes que eu vou gravar sem microfone alguma coisa pra família mesmo e aí depois eu tenho que aumentar o volume do microfone dela interno depois eu ponho o meu microfone não lembro qual volume estava abaixo demais e tenho que regular por aqui mas é aqui que eu faço agora vamos passar pra configuração do caderno live e renderização quem tem mais 4 aí beleza deixa eu ver se tem alguma dúvida wi-fi no link cai com frequência a... é... é... a Oi é uma merda mesmo eu tinha GVT no Brasil quando eu morava em Goiânia e pra Palmas eu passei pra NET acredite a NET na época eu morava lá era a melhor operadora que tinha pra internet com Palmas tocantiza inteira aliás a Oi era horrível mas é... é... a Oi é um... pra mim tinha sido vendida já junto com a GVT mas enfim vamos botar o assunto aqui perdão renderizar primeiro vamos fazer uma configuraçãozinha aqui no próprio Canon Live pra vocês poderem utilizar um pouco mais o processador de vocês quando eu renderizo meus processadores pinam em 100% todos eles tá? hoje com essa atualização nova do Canon Live tá funcionando legal o que que eu faço? é... primeiro primeira coisa pra ter essa quantidade de faixa de vídeo aqui padrão de projeto eu sempre fico em 1080p e 60 frames e trilhas de vídeo e áudio eu coloco sempre 4 por isso que eu tenho 4 aqui tá? quem quiser modificar isso é aqui que se faz clipes de proxy são aqueles clipes que nós gravamos aqui com essa bolinha aqui ó com essa faixinha aqui pra poder é... visualizar um pedaço do... do... do nosso vídeo lá renderizado já pré-renderizado vamos dizer assim né? a... aqui ambiente threads simultâneas eu posso até aumentar se eu quiser tá vendo? 11, 12 é... isso aqui é quantas... é... um nível um pouco mais baixo de programação quantas... é... instâncias o programa vai rodar dele mesmo pra poder renderizar mais rápido o quanto ele vai usar o multitreading quantas... quantas forks ele vai ter ou seja quantos processos ele vai abrir pra poder renderizar seu processo de seu... seu vídeo eu meti 8 aqui no azar pra ver vamos testar 8 e me saiu fenomenal meu processador é um i7... 7700HQ 4 núcleos e 4 threads então eu tenho 8 threads pra trabalhar eu pus esse número aqui arbitrariamente me saiu bem de primeira eu não mexi mais tá? é... primeira configuração que eu faço é aqui eu não uso captura não uso mais nada daqui não tá? segunda configuração na hora de renderizar vamos renderizar né? primeira coisa vem aqui mais opções eu sempre seleciono MP4 tanto que eu já te salvei como favorito aqui em cima tá vendo? é... ele já vai fazer a saída em Full HD porque o meu projeto é Full HD 1080 como eu vi aqui como a gente viu aqui né? então esse aqui é o meu projeto é a saída que ele vai ter beleza? então eu vou gravar em MP4 que é o que eu faço qualidade de vídeo eu sempre aumento era pra... pro final aqui e aqui tome cuidado isso aqui eu vou comentar embora eu não mexa pelo seguinte velocidade do codificador quanto mais rápido você colocar aqui ou seja mais pra frente mais... rápido ele vai fazer só que piora a qualidade do vídeo e também menor o tamanho do vídeo em bytes tá? e quanto mais devagar mais ele vai demorar melhor será a qualidade e também maior vai ser o tamanho do vídeo eu acho que aqui onde ele tá que é o padrão que é o faster me sai muito bem tá? me sai legal todos os aspectos ele tem um tamanho legal do vídeo final renderizado ele tem uma qualidade legal que vocês conhecem no vídeo e demora mais ou menos um tempo razoável eu não sei se é muito tempo ou pouco mas um vídeo como esse que vocês estão vendo aqui que a primeira parte tem meia hora tem uma segunda parte ainda renderize umas duas horas mais ou menos tá? é é por aí que eu gasto para renderizar cada vídeo duas horas duas horas e meia se tiver minha câmera envolvida aumenta um pouco mais beleza? põe na paixinha que você quer e manda renderizar como exemplo deixa eu pegar aqui o último vídeo que a gente que eu renderizei para o canal vocês também vão ficar sabendo qual que é o último ou um dos últimos para vocês verem o tamanho do arquivo final que vai sair o projeto eu mostro também para vocês por exemplo esse aqui esse é um projeto simples não tem nada muito complexo nele o projeto é bastante simples eu tenho aqui a música de fundo repetida ela repetindo, repetindo, repetindo minha vieta de saída a vieta de entrada minha marca d'água os vídeos aqui em cima tem alguns recortes que são sei lá pra quê bastante recortezinho algumas coisinhas aqui a mais né para poder fazer sei lá o que é vamos ver o que é por exemplo acho que é um texto que eu escrevi é um texto beleza? textinho textinho e pronto esse vídeo tem mais ou menos vamos pôr 18 minutos eu não lembro quanto tempo ele demorou para renderizar mas o arquivo final dele tem um gig e meio em full hd tá esse aqui é o arquivo final dele com um gig e meio em full hd esse vídeo foi feito gravado com a minha câmera então o tamanho já é um pouco grande por exemplo vocês estão vendo aí que a maior parte gravada da minha câmera só o comecinho não desde o começo é a câmera tá e a fonte deles por exemplo as duas fontes juntas tem quase 4 gigas e o arquivo finalizado sai com 1,5 gig a qualidade está boa e eu acho um tamanho razoável para você ficar guardando né é eu te respondi não sei que hora que você perguntou não eu te respondi eu já acabei de responder agora tem um detalhe também tem um detalhe eu não vou poder mostrar para vocês agora a máquina funcionou mas aqui esse MC aqui eu troquei o meu media center de um Raspberry Pi 4B de 4 gigas para aquele computadorzinho que eu mostrei para vocês a foto no Whatsapp eu acho que eu devo a tela aqui no Dropbox por favor galera descrição esse aqui é o meu Dropbox é tá aqui para baixo deixa eu terminar de abrir aqui esse computadorzinho aqui que não subiu a foto filha da mãe ainda não sincronizou não eu acho então vamos lá para Porsche carinha do Whatsapp vou mostrar para vocês qual que é que eu não sei o modelo dele Garcia explica nas mídias ai seu lá liga a tela para ele carregar vai esse bichinho aqui ele é um i7 6700 se não me engano sexta geração 4 lucas 4 threads rodando a 2.7 GHz com turbo de 3.4 se eu não me engano se eu não me equivoco ele tem 16 GB DDR4 2100 é a memória mais rápida do meu notebook é memória de notebook é processador de notebook também ele é bem pequeno dá para vocês ver o tamanho dele comparado com a minha mão ele vai ser minha nova minha nova render machine eu troquei o meu media server do Raspberry para ele para poder renderizar nele também já que eu faço backup nele tá então eu não sei a partir de hoje os próximos vídeos quanto tempo vai demorar mas eu te mando um feedback lá no grupo quanto tempo ele vai demorar para renderizar mas a partir de hoje eu vou renderizar nele e não no notebook mais porque assim eu não ocupo o notebook para poder renderizar um vídeo eu posso renderizar de lá o backup que eu faço é bem simples para quem não sabe eu estou usando o Nisson então eu só rodo um script que eu fiz em share script e ele renderiza ele não deu certo porque está desconectado certo mas quem não sabe quem não viu como é que faz isso eu uso o Nisson é um programinha para fazer backup ele usa o R-Sync para fazer tá e tem vídeo no canal de ensinar a fazer isso e eu estou fazendo pela rede então eu ligo a máquina e mando subir pela rede ele sobe e renderiza a vantagem disso é que ele simplesmente verifica arquivo por arquivo pasta a pasta o que foi modificado substitui então por exemplo se eu modificar aqui um arquivo esse projeto aqui ele vai substituir o arquivo lá porque esse arquivo foi modificado entendeu é super legal esse programinha esse Nisson aqui bom se ninguém tem mais dúvidas sobre o Kdenlive vamos passar para o Gimp agora quantas horas são 6 da tarde tem 2 horas de live 2 horas cadê o tempo da live é quase 2 horas de live 2 horas e meia de live é longa live é longa live mas vamos passar para o Gimp agora e o pior não é isso o pior é que está acontecendo comigo aqui no meu notebook eu acho que é do sistema operacional porque no meu notebook eu tenho um M.2 de 256 NVMe e eu tenho na baia normal o HD de 1 Tera SSD então a velocidade não era para ser meu problema o que acontece é já vou comentar sobre esse último comentário seu o que acontece é quando ele começa a renderizar o meu problema é que ele começa a travar até o explorador de arquivos então ele começa a travar a minha navegação de arquivos eu não consigo acessar o meu HD beleza vamos nela eu não consigo acessar o meu HD modificar e mexer nada nele eu não sei por que pode ser provavelmente não é porque o sistema não presta ou quando eu não presta mas sim o Kaden Live está pegando tão pesado já que ele está escrevendo e salvando o projeto nesse HD SSD porque eu salvo todos os meus projetos já no meu HD secundário que ele então eu vou fechar o Kaden Live que tem mais dúvida não né que ele não me deixa trabalhar então além de eu ficar esperando o controle foi quase utilizado eu posso usar o Chrome eu posso usar as coisas que estão no HD primário mas basicamente todos os meus dados eles estão aqui no HD secundário certo então eu fico impossibilitado de usar ele e isso me é muito ruim para produção sobre dormir enquanto estiver renderizando o problema é o seguinte Rafael normalmente eu gravo 4 ou 5 vídeos de uma vez aí eu edito os 4 ou 5 vídeos de uma vez depois eu renderizo os 4 ou 5 vídeos de uma vez então se eu pôr um vídeo para renderizar e dormir eu acordo faltando 4 ainda certo então a ideia é durante o dia eu vou trabalhando e vou renderizando por exemplo eu tenho 5 vídeos que estão editados e pronto só falta renderizar daí eu pego abro a máquina remotamente mando renderizar um vem aqui para o computador e começo a trabalhar em outro terminou aquele mando renderizar o outro continua trabalhando o computador e vou fazendo isso aí então eu ganho tempo com isso por exemplo no canal eu tenho um vídeo já programado e pronto até o final de agosto os vídeos até o final de agosto já estão ocupados no youtube beleza bom vamos passar para o gimp então o gimp eu fiz o que deixa eu abrir de novo aqui para vocês verem eu vou mostrar para vocês hoje como que eu fiz esse thumbnail aqui em 3 minutinhos mais ou menos está vendo que uma parte está mal feita outra parte está bem feita o fundo é meio tosco mas eu fiz ele correndo nos últimos 5 minutinhos antes de entrar na live vou mostrar como eu fiz ele para vocês deixa eu só pegar aqui não é no arduino não é na loja de programação aqui deixa eu fazer um negócio aqui também eu tenho esse projeto então depois eu faço isso são projetinhos dos thumbnails do meu daquela aula de programação correto daí eu fui na internet e peguei duas imagens aqui do gimp e do cadê em live certo então aqui as 3 abinhas as 3 imagens diferentes vamos começar por recortar o que o Alan quer vamos supor que eu tenha aqui um fundo e eu não quero esse fundo eu quero recortar esse cadê em live aqui eu quero ficar com ele bem justinho sem esse espaço ao redor aqui e tudo mais somente nessas lives eu conto já está 4 segundos olha aqui vou te mostrar o meu então eu estou usando 3,5 gigas de RAM eu estou rodando agora né o gimp está aberto o discord está aberto o discord é aplicativo não é a internet eu estou rodando de cá o OBS e estou rodando também o chrome de cá com duas abas abertas em duas abas de chrome em bicho está vendo e eu estou usando 3,5 gigas de RAM o processador realmente está alto mas esse aqui é o OBS eu futriquei tanto a configuração dele que hoje ele só me toma CPU para tudo mas está beleza isso aí vamos lá como é que eu faço para poder para poder recortar isso aqui deixa eu primeiro eu vou unir as camadas aqui para ficar uma camada só beleza agora é uma camada só tá o que eu vou fazer primeiro eu vou vir aqui nesse bichinho aqui ó nessa setinha essa corizinha de seta para poder mover ele vou mover aqui para o canto vou mover até onde eu quero tá eu vou mover para o limite aqui para recortar vou deixar só um pixel vamos dizer assim beleza para cima também vou deixar só um pixel para lá vou conferir para cá também tá para dar zoom no Cadem Live é igual na linha do tempo do para dar zoom no Gimp é igual na linha do tempo do Cadem Live segura o Ctrl mexe com o scroll do mouse para fazer o scroll vertical assim se eu comprar o mouse tem scroll vertical perdão horizontal o scroll horizontal com o meu mouse tem um botão dedicado para isso tem um scroll dedicado para isso tá então é assim eu vou vir aqui agora eu vou recortar isso aqui certo eu vou eu não quero mais esse esse resto aqui ó essa parte aqui essa parte aqui ó eu não quero ela como é que eu vou fazer eu vou recortar não a gente não recorta no Gimp no Gimp a gente vai fazer o que a gente vai mudar o tamanho da tela de pintura correto então o que eu vou fazer eu vou vir aqui no preto vou pôr a setinha em cima aqui embaixo ó onde está meu mouse agora vocês vão ver em qual pixel o meu cursor está então eu vou vir aqui no preto vou ver que horizontalmente eu estou no pixel 641 tá e verticalmente eu estou no pixel agora eu vou vir aqui na parte de baixo né no extremo eu estou no pixel no 625 então 641 625 botão direito na imagem vou ok imagem tamanho da tela de pintura 641 vou pôr um pixel a mais 625 que eu falei não é vou pôr um pixel a mais quando eu mando opa eu acho que eu errei alguma coisa aqui ah não tá certo quando eu mandar redimensional ele vai comer o resto daquela tela lá e vai mandar embora então é assim que eu recorto pode ser que exista outra maneira eu não sei eu faço assim eu mando pro limite de cá pro limite esquerdo superior vou até o limite direito inferior que eu quero né pra saber qual é o tamanho que eu quero que fique a imagem olha quais são os pixels que eu estou ali pra poder saber o tamanho em pixel da imagem venho aqui botão direito imagem ajustar a tela de pintura e modifico aqui se você não deixar modificar se você mexer um e mexer o outro automaticamente solta a correntinha aqui ó que aí ele deixa você mexer separado beleza aqui em imagem também temos o redimensionar a imagem se você tem essa imagem inteira aqui chegar no youtube vai postar como thumbnail ou no facebook vai fazer como foto ele fala assim ai o tamanho máximo excedido o tamanho máximo é tanto você pode ver que botão direito imagem redimensionar a imagem veja não é tela de pintura agora é a imagem e ela tem 600 eu vou mandar ela pra 300 agora e agora aqui é bom deixar a correntinha ligada pra ele poder sempre manter a proporção e o redimensiono e agora ficou pequeno agora ele tem 300 pixels da mesma maneira se eu quiser aumentar e deixar isso aqui maior 900 e redimensiono ele ficou grande tá vendo vocês podem ver o tamanho pelas regras aqui em cima correto ele começa aqui no zero agora ele tem 900 pixels vendo a setinha aqui e aqui também ele redimensionou por aquilo que ele falou certo então é assim que eu recorto no cadern live no gimp como assim ferramenta de mão o que essa ferramenta faz provavelmente tem mas tem outro nome e outra figurinha deixa eu ver quem tá online ó tem quatro agora tem outra maneira de redimensionar a imagem que no caso é um pouquinho diferente por exemplo eu tenho isso aqui certo agora eu quero vir e pôr o gimp lá dentro pequenininho beleza primeiro vamos recortar o gimp vamos tirar essa parte branca do gimp tem duas maneiras de se fazer quando você vê que a varinha mágica não tá funcionando legal olha aqui tá vendo que não selecionou legal porque tem uma uma sombra a gente pode usar essa essa ferramenta de laço aqui ó só que ela você vai ter que vir aqui e selecionar toda a imagem ficar brincando de recortar ela é lógico que você não precisa ser tão perfeito que a gente pode fazer outras coisas pra corrigir no final mas caso a varinha mágica não funcione você pode vir aqui e usar esse laço aqui correto só o detalhe no final você fecha ela né e dá dois cliques dentro que aí agora você pode usar essa área como selecionada beleza mas aqui tem outro truque também pra varinha mágica truque é o seguinte eu selecionei aqui primeiro ficou aqui eu seguro shift e vou adicionando cada vez mais até ficar mais ou menos o que eu quero tá não precisa ser perfeito não pelo menos o contorno mais ou menos ó ficou uma bolinha aqui que eu não quero beleza tá mais ou menos selecionado correto por enquanto eu selecionei o branco eu vou fazer o que eu vou vir aqui selecionar e inverter agora eu selecionei a cabeceinha do Gimp isso eu sei de cabeça não tem indicador não tá eu sei porque eu vim aqui cliquei no branco e fui selecionando o branco então tava selecionando o branco eu inverti selecionei o Gimp mas ainda tá meio feio olha só tá pegando cinza tá meio tá ruim a gente pode vir aqui ó em selecionar aumentar a seleção vamos pôr um pixel pra ver ele aumentou opa perdão eu fiz errado eu troquei as ordens das coisas aqui vamos fazer de novo desculpa eu errei selecionar o branco selecionar o branco o branco o branco o branco o branco opa o branco o branco blá 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 eu errei blá 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 beleza desculpa selecionei o branco correto eu venho aqui aumento aqui e um pixel por exemplo já começou a pegar um pouco mais dentro da seleção tá vendo e agora eu posso vir aqui e inverter a seleção pra poder pegar só a cabecinha do Gimp lá ó coloquei aqui viu veio só a cabecinha coloquei aqui pra eu poder trabalhar com ela separado desse fundo eu vou vir aqui no cantinho vou adicionar uma camada ó que aí quando eu faço isso ela ficou numa camada diferente eu posso mexer só a cabecinha eu posso mexer a cabecinha eu posso vir aqui selecionar outra camada e mexer outra camada e ainda estão livres tá como camadas diferentes beleza aí Alan é ah tá então eu acho que não viu Rafael eu acho que não tem essa ferramenta aqui no Gimp não tá se tem eu não conheço e não uso até porque o meu mouse me serve disso mas eu não conheço não sei te responder então eu vou ter que mexer o microfone um pouquinho aqui galera pronto bom então Alan se eu quero dimensionar essa imagem aqui pequena por exemplo aumentar ou diminuir ela eu tenho essa ferramenta aqui ó de redimensionar clico na ferramenta clico na imagem que eu quero reparem selecionar uma camada ele vai pegar a camada selecionada beleza então seleciona a camada correta por isso que a gente trabalha em camadas e eu posso redimensionar ele aqui se eu quero redimensionar ele não levando em conta a proporção mais uma vez solta a correntinha aqui então vou aumentar ele para esse tamanho aqui ó e redimensiono tá então eu posso redimensionar uma imagem pequena dentro do contexto geral uma camada dentro do contexto geral eu redimensiono assim agora se eu quero recortar uma imagem como a gente fez com o logo do cadern live aqui ó que até sumiu aquele último pixel quase tá vendo é é assim que a gente faz a gente tem essa ferramenta de redimensionamento aqui assim como temos ferramenta para rotacionar né assim como temos a ferramenta que era essa aqui transformação que era essa que eu não lembro ah bom para transformar o bichinho para zoar ele todinho aí ó dá para quem é artista fazer um efeito 3D com isso aí é essa aqui essa ferramenta serve mais para você poder alinhar as coisas aqui dentro eu não sei porque não está alinhando não mas vamos que essa é a função dela aqui a gente move o bichinho tá recortar recortar redondinho aquele laço a varinha mágica é basicamente isso que eu uso tá para pegar alguma cor né se a gente quiser tem que selecionar a camada correta por exemplo se eu quiser pegar esse verde ou esse azul ou se eu quiser pegar o marrom do Gimp ou selecionar a camada do Gimp é do Gimp essa aqui é para a gente poder trocar de lado somente horizontalmente e aqui a gente pode deformar ele de um jeito diferente daquele outro deformado lá que é arrumar perspectiva também dele aí quem sabe se eu tivesse gastando um pouquinho mais de tempo fazer um Gimp mais engraçadinho assim no nosso thumbnail com a perspectiva melhor opa é esse aqui né tá dá mais ou menos um efeito 3D aí no bicho opa mais ou menos um efeito 3D no bichinho aí são mais ou menos agora a vantagem no Gimp você tem que ter um pouquinho de prática também é sempre estar trabalhando com camadas né sempre você ter camadas a mais como eu fiz no começo esse logo do Cadem Live aqui e esse fundo eram diferentes então vamos tirar esse daqui né com a nossa varinha mágica vamos selecionar aqui todas elas vamos aumentar aqui ih ficou ruim que só o cão ó agora acho que foi vamos aumentar aqui um pixel pra poder pegar melhor aquela contorno não pegou esse azul aqui se eu pegar esse azul aqui também gente boa opa mas tá bom se eu tô com uma imagem JPEG e eu quero deixar o fundo transparente como aconteceu aqui mas supondo que não fosse eu venho aqui e coloco adicionar canal alfa tá como esse já tem não vai dar certo por exemplo aqui no Gimp aqui no Gimp se eu vier aqui no branco e quiser deletar não acontece nada por quê? porque não tem um canal alfa se eu adicionar o canal alfa eu posso deletar e ficar sem o fundo viram? então se vocês quiserem tirar o fundo de uma imagem no caso que seja JPEG ou um PNG que não tem o canal alfa é assim que vocês fazem vocês adicionam o canal alfa na camada e vocês podem deletar detalhe com o canal alfa vocês são obrigados a salvar em PNG vocês não podem salvar JPEG tá senão ele retira o canal alfa pra vocês aí e preenche com branco de novo mais ou menos mas eu não sei como é que funciona muito bem por exemplo a gente juntou aquela camada não foi? no começo a gente combinou essa camada do logo do Cadem Live junto com o fundo que eu tinha colocado eu não sei mais tirar eu não sei desagrupar mais tá vendo? no Photoshop tem como você agrupar e desagrupar e ele mantém um mapa disso aí aqui eu simplesmente não sei como desagrupar a camada e por mais que a gente escolheu aquela parte de cima a camada ainda tá aqui tá vendo? o verde ali né eu não sei como desagrupar ela mais eu não sei nem se é positiva eu posso remover a camada inteira mas não é o que eu quero entendeu? ou se existe uma maneira diferente de agrupar essa camada pra poder desagrupar depois eu não faço ideia lá mas não funciona como o Photoshop não funciona tá? mais alguma dúvida no Cadem Live no Gimp aqui também porque o Gimp se eu for ensinar tudo que ele faz aqui ferramentas e ferramentas durante muito tempo né e muita coisa aqui é igual é igual o Photoshop é igual o Paint é igual muita coisa a gente não precisa eu acho que não tem necessidade de passar o Gimp eu vim mais pra tirar dúvida hoje e o Canva e o Canva roda em Linux porque eu não sei realmente não sei porque funciona assim o que eu sei mexer com Cadem Live e Gimp é o que eu uso pro meu canal então basicamente ou quando eu faço algum serviço pros outros algum banner pra alguém algum videozinho pra alguém e tal então basicamente o que eu não falei o que eu digo que eu não sei é porque eu nunca tive que usar eu sempre contornei esse problema das camadas aqui ou tendo 500 camadas diferentes não agrupando elas e infelizmente tendo um trabalho chato igual por exemplo eu ia fazer aqui de copiar primeiro essa camada pra cá e o Gimp travou aqui e a gente redimensiona ela aqui pra ficar menorzinha e depois eu copiava essa segunda camada aqui verde pra cá também que era mais ou menos aquele fundo verde que tava atrás de mim tá ah se vocês quiserem também posso assinar fazer isso também né eu acho que eu nem ensinei isto é o que apareceu em youtube o google é doido ele tá conversando comigo tá quieto aí é eu perdi a outra aqui que eu fiz errado eu não criei a camada aqui pra poder fazer pra ela ficar de boa é sumiu vamos pegar de novo não tem problema não então por exemplo aqui eu acabava deixando as camadas em excesso e trabalhava meio que sofrido com elas aí em excesso mesmo sem 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 agrupar né por exemplo esse fundo aqui ficou maior mas esse fundo aqui era mais ou menos pra fazer tirar o serrilhado do recortado da imagem né então eu não sei ao certo dizer pra vocês como é que trabalha com camada aqui porque quando eu precisei eu consegui dar minha volta nessa história olha lá viu e eu faço isso e aí eu tenho duas camadas quando tiver que mover eu movo as duas e alinho de novo então eu não canvas deve ser esse aqui né então eu não sei que eu tenho conhecimento também não porque até onde eu sei o Gimp ele é como o Photoshop ele é estático eu acho que pra você fazer alguma coisa animada você poder usar o Blender ou algum outro programa até onde eu tenho conhecimento também não sei e eu acho muito provavelmente que não como eu disse não tenho certeza mas eu acho que não é isso aqui eu nunca tinha que estar aqui mas beleza então por exemplo foi mais ou menos assim que eu fiz o logo do o logo não o thumbnail aí da live de hoje peguei essas duas camadas que já estavam feitas de outro de outro vídeo né mas foi só recortar recortei com aquele laço lá fiz esse fundo aqui vou só fazer o fundo pra vocês agora se vocês quiserem coloquei o Gimp aqui o Cadent Live tava um pouco menor também aqui eu coloquei o Cadent Live agora a programação diminutar dessa maneira não vou diminuir não por causa desse fundo aí e aí eu fiz esse fundozinho aqui né e pronto tava pronto aí o o thumbnail pois é eu tenho vontade de aprender também mas nunca sobra tempo que é de um projeto pro outro de um vídeo pro outro de uma coisa pra outra e acaba que nunca me sobrou tempo pra mexer com Blender saca e também tem uma coisa na prática e se a gente não 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 praticar isso não tiver usando no dia a dia ou esquece ou não aprende direito ou não pega os macetes entendeu acaba que falar que eu vou estudar só por saber também é inútil se você não praticar pouco pouca utilidade vai ter pra você depois eu vou ver esse canvas aqui cara eu achei interessante essa ideia galera eu vou precisar que vocês me deem uns dois segundinhos de licença que eu preciso ir no banheiro e a gente já volta pra terminar a live aí pra ensinar pra vocês como que faz a última coisa dela que é esse glow verde aí ao redor tá me dê um segundinho que eu já volto maná 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 man Vamos ver as dúvidas de vocês, os comentários, e a gente passa pra essa parte do Glow aí de trás. Só que o Glow... Bom. Vamos ver. Ok, vou lavar meu prato. Então corre, Alecão, já voltei. Aquele logo ali é uma coisa que eu aprendi. Quando eu aprendi também a fazer, eu choquei o quão simples era o conceito. E depois que você tem um pouco de prática fazendo aquilo, você vê que realmente é simples de se fazer. No começo a gente fica meio perdido, a primeira vez fica meio assim perdido, mas... É igual o Zoom, é um conceito simples que a prática te faz melhorar, tá? É o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar o Gimp, tá? Vamos pegar aqui a camada do Gimp então. Deixa eu... Vamos renomear as camadas aqui pra ficar mais fácil de saber. Aqui é o Luciano. Aqui é a sombra do Luciano, pra passar pra cima. E aqui é o Carden Live. A gente pode só pra ficar mais fácil. Bom, eu tenho aqui o Gimp. Eu quero fazer aquela... Uma... Um contorno, uma sombra... O que quer que seja nele, né? Botão direito. Alpha pra seleção. Quando você usa esse Alpha pra seleção, ele nada mais vai fazer do que selecionar pra você. Essa é a imagem, olha só. Selecionou a imagem. Crua, crua, crua aqui. Eu vou mais uma vez em selecionar. Aumento aqui, por exemplo, sei lá, 3 pixels. Você viu que agora ele deu já uma distância... Da imagem em si pra onde está selecionado. Oi, ai. Essa notificação chata. Eu crio uma camada nova. Transparente a importância dela. Tem que ser transparente. Vou passar a camada embaixo do Gimp, né? Então, vou por aqui. Sombra Gimp. Esse de cima aqui seria... Sombra LG, né? Então, depois de selecionado, fiz aqui o Alpha pra seleção do Gimp. Vim aqui, selecionei, aumentei o tamanho dele em tantos pixels, se eu quiser. Isso depende do tamanho da imagem, do tanto que você quer de contorno. Criei uma camada nova e selecionei a camada nova. E eu quero, por exemplo, essa cor verde linda aqui. É só vir aqui, então, em editar e preencher com a cor fonte. Note, se ficar pra cima, tampa o desenho. Ele realmente preencheu tudo. É só você pôr pra baixo, que ela fica o contorno. Bonitinho. E se você quer tentar deixar ela um pouco mais assim, desfocada... Eu não lembro como eu fiz isso aqui, viu, galera? Eu vou tentar reproduzir de novo, eu não lembro como foi. Inclusive, no próprio thumbnail aqui, ficou bem mal feito, tá vendo? Ficou muito mais transparente e sem degradê. Mas é o que eu fiz com muita pressa, tá? Então, tá bom. Mas é o seguinte, você tem primeiro aqui o Enevoar, que é um efeito que ele vai tentar suavizar isso. Viu que suavizou um pouco? Ficou um pouco mais suave, um pouco mais sutil. A imagem tá horrível, tá? A imagem não é uma imagem de qualidade também, né? Mas... Você pode vir aqui e Enevoar. Quantas vezes quiser, inclusive. E a outra coisa que você pode fazer, é dentro dessa camada aqui, vir nos filtros e usar os filtros de desfoque. Você tem vários desfocos aqui. Você pode vir aqui e ver o tamanho dele, ó. Tá vendo? Então vai dar como se fosse uma áurea. Não sei se vocês vão conseguir ver isso com muita qualidade, mas vai dar uma áurea atrás dele aí. Você pode aumentar a áurea bem pouquinho, pra poder ficar bem justinha. Tá? No caso, o XY que é a mesma coisa, né? E dá um ok já. Então ele já tá com uma áurea bem mais degradê, ó. Tá vendo? Já suavizou um pouco aquela camada. E aí, brincando com os filtros. Eu não me lembro ao certo quais foram os filtros que eu usei naquele primeiro lá. A gente pode vir aqui... Deixa eu ver se era esse. Não, não é esse. Mas é brincar com os filtros aí. Eu não me lembro qual foi a... De verdade, o filtro que eu usei. Esse Supernova é mais como se fosse mais ou menos um... Aqueles high-ink que o povo põe, que faz aqueles efeitos bonitinhos de brilho, não sei o quê. Mas não é isso, não. E brincando aí até desfocar, até ficar legal o suficiente como você quer pra poder ficar desfocado. Esse aqui tem muito tempo que eu fiz. Eu não lembro mais como é que foi, mas vamos estar valendo. Enfim, a gente pode vir aqui olhar. Ah, tá. O projeto tá aberto aqui, não tá? Quais são os filtros que nós temos aqui? Será que mostra? Não, não mostra os filtros que foram usados. É uma pena. Mas enfim. Editar. Não mostra quais foram os filtros que foram usados. Filtros ativos, disque nenhum. Como nenhum filtro ativo? É, bem estranho, tá? Não sei, pra mim era pra ter. Ou foi só desfoque também, não sei. Eu não lembro, tem muito tempo que eu fiz. Mas é mais ou menos assim. E aí você pode ir trabalhando com esse desfoque, com esse controle, com essa camada aqui, né? Que seria essa camada aqui. Bom, do Gimp é mais ou menos isso que eu uso também. Deixa eu ver se tá com comentário. Alan, eu já sou da opinião contrária, bicho. Muda logo de uma vez, na marra, na cara e na coragem. Vai tentando se virar com o programa que você vai aprendendo assim. Porque enquanto você tiver o Photoshop lá como backup pra você poder usar quando não consegue resolver alguma coisa, você vai tentar vir fazendo o Gimp aqui, não vai dar conta. Daí você vai pro Photoshop e resolve lá o problema. Você vai começando a editar no Cadê Live aqui, não dá conta. Aí você vai lá no Premiere ou no Camtasia e resolve de lá o problema. Você não se força a fazer as coisas no programa novo, né? E essa linha de aprendizado, pelo menos pra mim, não foi longa não. Porque eu consegui, vamos dizer, migrar do Camtasia pro Cadê Live em pouquíssimo tempo. Já tava conseguindo fazer vídeos. Lógico que não tava tão polido, não estava tão perfeito. Não tinha tanto conhecimento, não sabia fazer tanta coisa. Mas já saía algum vídeo ou outro. E com o tempo eu fui conseguindo polir essas habilidades pra poder chegar no ponto que eu tô hoje, que eu também sei que tá longe do profissional, longe de ser bom. Mas é uma habilidade. Então eu já sou do contrário. Se é pra eu migrar, eu migro logo de uma vez e pronto. Inclusive, eu tô estudando se eu vou sair do Debian por causa da placa de vídeo. Eu tô bem chateado com isso. Eu tenho que botar o Windows pra jogar Counter Strike. E no final das contas, eu joguei Counter Strike no final da semana passada. Aí o Windows tá uma palhaçada de travaga, né? Da gente pra leitura. Aí eu botei no Debian, eu não tava usando HD secundário. Aí eu não sei o que. Aí eu tive que botar no Windows, fazer um Check Disk. Nem, cara. Cada vez mais que eu boto o Windows, mais eu quero tá longe dele, sabe? Eu ainda tenho o Dual Boot, por alguns motivos. Algumas coisas realmente são muito difíceis de se fazer no Linux. Por exemplo, routar um celular, o Odin roda no Windows. Eu não sei se existe solução pra fazer isso com o Linux. Embora, se você tiver conhecimento sobre o ADB do Android, você pode fazer, só que eu não tenho esse conhecimento. Tem um procedimento muito chato que eu preciso fazer de vez em quando. Que eu não sei como fazer no Linux, porque é um quebra-cabeça legal. Por exemplo, quando você instala o Debian a primeira vez, você tem que mudar a TTY pra editar um arquivo. esse arquivo aqui, sudo nano etc sudoers, certo? Você precisa editar esse arquivo aqui pra você colocar o seu usuário aqui pro seu usuário estar dentro do arquivo sudoers e poder ter os privilégios de root. Certo? Quando você instala o Debian de princípio a primeira vez, você não pode usar o sudo su. Você não pode simplesmente vir aqui e fazer sim pra poder abrir o terminal como root até onde eu tenho conhecimento. você não pode usar o comando sudo. Agora, se você tiver do arquivo sudoers, você pode fazer como você me viu fazendo aqui. Certo? Então, eu tenho que fazer isso. Aí, em uma máquina virtual, se eu apertar o atalho pra sair da TTY, que é Ctrl Alt F e alguma coisa, por exemplo, F2, eu saio da TTY tanto na máquina virtual como no meu próprio Debian. Então, eu não consigo mudar a TTY de máquina virtual porque eu não achei como no VirtualBox enviar o atalho sem apertar os botões do teclado e se eu apertar os botões do teclado, ele muda o meu TTY no Debian. Aí, eu perco tudo aquilo. Então, eu não mantenho o Windows porque pouquíssimas coisas eu não consigo fazer no Linux que são coisas eu acho que um pouco mais esporádicas e eu quase nunca preciso fazer essas coisas mas eu preciso do Windows de vez em quando. E, no final das contas, por causa da minha placa de vídeo que eu não consegui instalar no Debian, consequentemente, meu Steam não roda no Debian, aliás, roda, mas roda mal. O Counter roda travando o tempo todo. Eu tenho que botar o Windows pra jogar. Que eu também jogo muito pouco, é muito raro eu jogar mas eu jogo de vez em quando. Então, são por esses motivos que eu ainda tenho o Dual Boot, mas... só. Eu passo três meses sem abrir o Windows. Perdão, desculpa, galera. Pois é, mas são esses casos, né? Então, por exemplo, aí eu tenho um iPod velho aqui em casa que não tá funcionando, esses japoneses eu queria mexer nele, então eu tive que botar o Windows pra instalar o iTunes pra poder ver se ele conseguia reconhecer. No final das contas, eu nem cheguei a tanto porque ele nem ligou, Que eu vou abrir na bateria, que eu vou ter bichado. Então, tem esse caso, tem o caso da máquina virtual do TTY, que eu literalmente só boto o Windows no TTY, adiciono o meu usuário no Sudwers e volto pro Linux, então é só um pulo no Windows mesmo. Tem o caso do root celulares que eu faço também. Algumas vezes, alguns programas, eu prefiro gravar na minha própria máquina do Windows em vez de gravar em máquina virtual, como por exemplo, quando eu fui ensinar a usar o OBS, se não me engano, e o Carden Live, eu gravei os vídeos no Windows. Eu ensinei a usar na máquina virtual, mas pra ensinar a mexer, eu ensinei a mexer no meu próprio Windows, na minha própria máquina, por exemplo, então, fazendo algum vídeo pro canal, às vezes, eu prefiro estar na máquina real, por algum motivo, mas muitas vezes, eu prefiro estar na máquina virtual, então depende, eu ainda mantenho o Windows, porque esporaticamente, eu posso precisar dele, mas eu basicamente, não uso ele pra nada, além disso, além de, ocasionalmente, o Odin, pra rotar celular, além de, ocasional, o jogo, e além de, ocasional, o vídeo também, porque a maioria dos vezes, eu faço máquina virtual, mas algumas coisas, eu não gosto, não que não pudesse fazer, eu só não gosto, entendeu? Então, por isso. Bom, galera, eu acho que fica por aqui, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, temos três pessoas aí, então, tá só o Alan e o Rafael mesmo, não tem mais ninguém, ficamos por aqui na live, eu acho que deu pra vocês entender alguma coisa, a próxima live, a gente pode fazer, ainda que ela tem live Gimp, eu acho que o Alan pode precisar, que no caso aqui, deixa eu fechar isso aqui, não salvar nada, no caso aqui, se vocês viram, aquele vídeo que eu mostrei, sobre o, sobre o, o Raspberry aqui, não porque o Raspberry, só porque eu uso a câmera, tá? Nesse vídeo que eu tô usando a minha câmera, deixa ele abrir pra vocês verem, eu tenho uma pancada de efeito aqui, tá vendo? Então, o próximo vídeo seria pra eu ensinar essa pancada de efeitos aqui, sobre o Cadem Live, e aí eu vou, eu pego um vídeo, um trecho de vídeo da minha própria câmera, pra gente poder fazer isso, e eu acho que o Cadem Live Gimp, os meus conhecimentos se encerram por aí, não ficou muito mais além, disso não, porque eu não faço nada mais além disso, a gente aprendeu a configurar o Cadem Live, aprendeu a fazer uma grande parte dos efeitos dele, aprendeu a mexer nas partes mais complexas, mais intermediárias do Gimp, nem complexas, mas intermediárias, porque o básico, acredito que todo mundo tinha uma noção, você acha que perdeu alguma coisa, Rafael? Mas enfim, tô só despedindo, e marcando a próxima Live, e na próxima a gente pode fazer isso, tratar só do Gimp, dessa parte do, da correção de imagem, A correção de imagem também vai ser muito relativa, porque eu não sei qual qualidade o YouTube vai entregar pra vocês, eu tô transmitindo hoje 720p, com a qualidade muito mais reduzida de imagem e som, pra poder estar viável a Live, então também não sei se isso pode atrapalhar e vocês visualizarem, mas pelo menos uma ideia, eu acho que vocês podem ter, pra gente fazer correção de imagem, correção de áudio a gente já fez também, não tem muito mais do que aquilo no Cadem Live, e aí eu dou por encerrado essas aulas de Cadem Live e Gimp, porque o meu conhecimento não vai muito mais além, ele acaba por aqui, Bom, fico feliz que dessa vez deu tudo certinho, ficou legal, da próxima vez eu vou tentar colocar a câmera webcam junto, com essa resolução baixa, vamos ver se vai, eu acho que o meu problema é que eu tava deixando a saída em Full HD, e por esse motivo, tava empipocando tudo, transmitindo negócios 720p, tá legal, vou deixar, vou deixar ela na íntegra mesmo, não vou editar nem nada não, vou postar ela na hora que eu encerrar aqui, é, acho que a Live ficou legal, tirando aquele minutinho que eu fui no banheiro, mas foi rapidinho, não teve nenhum problema muito grande, muito grave, muito extenso, pra poder falar assim, poxa, ficou ruim, vou deixar ela assim, e, bom, a próxima Live vai ser o Cadem Live Intermediário, mais nada, e já vão pensando aí, já que estão só vocês dois aqui, mas depois eu vou pôr a enquete no canal, pra terceira Live, o que que poderia ser, o que que vocês queriam aprender, saber e tudo mais, se vocês quiserem, ver algum outro assunto que tem no canal, sobre o SperPi, eu vi que tem uns caras que estão um pouco interessados lá, sobre o SperPi no canal, então a gente pode, trabalhar com o SperPi, e isso, então beleza, vou despedir de vocês então, a gente vai, terminando essa conversa aí, no Discord, canal Discord, pra quem quiser entrar também, tiver vendo a Live depois, o canal Discord Garcia explica, tá, o grupo do WhatsApp, eu acho que aqui no Discord, em algum lugar, nas mensagens fixadas, tem o canal, o link do convite, pro canal, do grupo do WhatsApp também, as redes sociais estão todas aí também, estão todas, vão estar na descrição do vídeo também, eu vou colocar tudo lá certinho, bonitinho pra vocês, podem ficar tranquilos, espero que quem vem assistir essa Live depois goste, que ajude vocês, também consegui ajudar vocês dois aqui, que estão hoje aí, mas a galerinha aqui foi entrando e tudo mais, foi uma Live muito pequena, mas por mim, estou feliz de ter conseguido fazer a Live, vou selecionar as perguntas pra próxima, é, parece que vocês já tinham feito isso, isso eu não faço nem ideia de como faz, Alan, eu sei que o ABS tem umas pequenas ferramentas pra isso, aqui, mas, não sei como é que se faz isso, tem aqui a relação de transição de cena, qual a transição que você quer se esmaecer, se é cortar, eu não faço nem ideia de como funciona isso, cara, e nem, enfim, nem noção, nem noção, mas a gente pode aprender também, não tem problema não, ficaria feliz, agora que eu vou começar a fazer Live, um pouco mais frequente no canal, eu fico feliz de aprender isso aí, pra poder fazer pra vocês, ficar uma coisa mais legal, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado de vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou o dislike, e se quiser, um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha.